Oi meu chapa, tudo bem com você? Tudo bem com nós? Bem-vindos ao quê? Roy 4, mais um vídeo de Roy 4, um jogo que eu odeio mas que eu não vivo sem ele. Nova série, nova DLC e é isso aí cara, muitas coisas novas que tem aqui e eu, eu Rigby Wild, lhe faço uma proposta que você não pode recusar, eu convido você a assistir este vídeo, a dar like e se inscrever neste canal aqui, é uma proposta e recusar, se você se recusar a dar like neste vídeo, Michael Corleone lhe fará uma visita e eu sei que você não quer isso. E homossexualismo, hein Tony? E simbora, vamos explorar aqui a nova DLC By Blood Alone, esse save que a gente vai fazer vai ser independente da live, tá? E antes de ir para Itália aqui, tem aqui a Suíça e tal, né? Aqui ó, agora o prédio lá que governa o país, ele mudou, agora é o prédio mais bonito e aqui tá a Etiópia comandada pelo Haile Selassi. Algum dia a gente vai jogar tanto de Etiópia quanto de Suíça, os dois. Enfim, vamos lá que a gente lá vai. Essa play aqui, a gente vai fazer uma série, uma série principal com episódios e tal até o fim, e essa série aqui, ela vai ser até o final, a gente vai, o objetivo dela é muito simples, muito simples, é vencer a Segunda Guerra Mundial. É importante ter objetivos na vida. E nesse save eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço que é ativar o foco histórico. E é isso aí, simbora, let it go. Aqui está Itália. Vamos direto para o que interessa, né? Que é a árvore de focos aqui, a nova árvore de focos. Você que tava reclamando da árvore de focos pequena, tá aqui ó, uma árvore de respeito aqui ó. Bem grande. Tem uma área aqui dedicada somente para relações internacionais aqui ó. Irredenteísmo italiano. E hoje a gente vai fazer uma play histórica, a gente vai manter esse merda aqui do Mussolini no poder aqui. Enfim, Mussolini é o seguinte, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas hoje eu vou te aturar você. Então, não me enche o saco. Enfim cara, é o seguinte, o você sabe quem, aquele cujo nome não pode ser pronunciado, pelo menos ele, você tem medo. Eu não vou dizer respeito, ele impõe medo, sabe? Você não fica confortável perto dele. Esse aqui, vai Mussolini, esse cara, você é um bosta, cara. Você não é ninguém, cara. Você é um palhaço, esse cara é um palhaço. Você olha pra esse cara aqui, esse cara, esse cara é broad. Este, este homem aqui, ele tem discussão erétil. Algum dia, eu vou fazer o caminho, o caminho monárquico aqui, mas sendo que, sendo que esse caminho aqui, monárquico aqui, ele não tá pronto ainda, ó. Expandir a guarda real aqui, ó. Aqui tá, aqui tá com descrição, mas quem não tá, sabe? Os caras não tá 100% feito. Os caras lançaram a DLC sem tá pronta, parece, parece coisa da Ubisoft. Os caras baixaram nesse nível, paradoxo. Vinte anos de curso, pô. De toda forma, vamos continuar aqui, que eu já me já enrolei demais aqui, né? Vamos fazer a segunda coisa mais importante disso aqui, né? Etiópia. Mas, fi, eu não faço ideia de qual que é o meta aqui, né? Então, eu vou fazer o que eu, o que eu acho que funciona aqui, né? Eu vou organizar logo os exércitos aqui, ó, pra gente resolver logo esse problema. E que que tu acha que eu vou chamar? Ele mesmo, cara, o Messi, que aqui, o Messi que é um ótimo general aqui, é no Roy Quadros também, ó. Ele tem nível 4, ele tem habilidade de tanque. O Messi será o líder da força blindada italiana nessa play aqui. Esse, ele, ele devia botar ele pra comandar tanque, né? Já que ele vai ser o cara dos tanques, né? Eu vou botar ele aqui. Enfim, eu organizei aqui, finalmente, nossas forças aqui. E aqui está o novo conflito da Etiópia, que tá diferente agora, hein? Porque agora tem um país diferente aqui, ó, o Sultanato de Alça. Enfim, com o nosso apoio era aqui, ó, da força aérea italiana aqui, ó, fazendo o que ela pode aqui, né? Pronto, agora sim. Terminaram a ofensiva de Natal. Isso aqui é bom pra lore, né? Isso aqui é bom pra ganhar uma empilha, pra imersão no meio do jogo. Porque, tipo, vocês ganham as missõezinhas dentro do jogo, sabe? Você não fica a mercer, sabe? Você tem o que fazer. Isso aqui, Mussolini está dando carta branca para o exército italiano, faz vencer, segue aqui, custa o que custar. E aqui a gente vai anexar aquele Sultanato lá. Isso é inevitável. O que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é o ultimato que a gente vai pedir pra anexar os caras, né? Mas antes, eu vou pegar esses caras aqui, então, fazer uma fronteira aqui, fazer uma linha de frente. Enfim, se eu aceitar esse negócio aqui à toa, assim, sem fazer nada, né? Os caras vão atacar, né? Enfim, e o Mohamed se curva. Sultanato de Alça aceitou nossas inteligências e usamos as terras. Enfim, Mohamed, foi bom te conhecer, mas agora vamos voltar pro Roy 4 normal. Estradas italianas e o sucesso do norte da África. Vamos avançando, né? Ganhei um monte de coisa, ganhei experiência de exército e tal. E aqui está o Messi, a lenda do Messi, fazendo o que ele faz melhor. Aqui, ó, Messi, cara, esse cara é muito bom. Faça o que você faz melhor, cara. É isso aí, ó, tá vendo? Cara, o Messi é muito bom, cara. Aqui, ó, o Messi, ó, o Messi avança imparável aqui, ó, as tropas, quando o Messi chega no campo de batalha, você já venceu, cara, é só questão de tempo. Olha isso aqui, ó, cara, os tanques do Messi vão chegar em Zadeba antes das forças do norte. Mesmo com essas divisões blindadas aqui sendo um lixo. Olha isso aqui, velho, né? Não, isso aqui é muito lixo, velho. Um batalhão blindado. Esse design de tanque aqui é o pior design que eu já vi no Roy 4. Olha essa porcaria aqui, velho. Olha essa merda. O armamento principal desse negócio é uma matradora pesada, cara, não é nenhum canhão. Enfim, mas e aí? Quem é que vai tomar a final de Zadeba? É o Messi? Não, não vai ser. Vai ser os motonistas mesmo. Mas, enfim, foi bom a gente torcer por ele. Aí, capturamos. Capturamos a Zadeba, ok? A gente ainda vai ter que pegar as outras cidades aqui, ok. E o sucesso no sul da Etiópia? É isso mesmo. Eufórico pelos triúfos recentes no sul da Abissínia. Mussolini aplaudiu a coragem das tropas italianas. Agora há pouco ele estava xingando os caras. Progresso sólido. Isso mesmo. Progresso sólido, os caras avançaram aqui. Andiamo. Andiamo, Marconi. Aí, caramba. Aí, pegamos. Pegamos. Pegamos, pegamos. Ih, pronto. Ok, pegamos. E aqui a gente vai explorar agora a nova conversa de paz que tem aqui, ó. Que mudou bastante. Mudou bastante a screen aqui, a UI e tal, né? E aqui, não tem escolha, né? Vamos anexar tudo mesmo. E legal isso aqui, ó. A gente pode finalmente tomar a marinha dos caras, cara. Imagina a Alemanha capturando o Reino Unido, fazendo isso aqui. Homem. E bora. Anexamos aqui. Aqui não tem segredo nenhum, né? E sim, bora. É isso aí, boy. Mas, cara, sabe o que é da hora? Que a gente pegou aqui a 74 de XP de exército aqui, ó. Em 36 ainda. Cara, pro cara juntar isso como país normal, é muito, hein? É muito. Vou até aproveitar aqui e vou editar meu template de divisão aqui, né? Pra já fazer um template que preste. Pronto. Esse é o template que eu uso normalmente. Se você quiser copiar, tá aqui? Que legal isso aqui. Esse novo template aqui, camisa nele, que é camisas negras, que é tipo uma milícia, sabe? E enfim, mas não vou treinar esses caras, não. É melhor o cara treinar divisão normal mesmo. De toda forma, faremos o Servicio de Informazione Militare. Opa, já começou aqui a Guerra Civil Espanhola e e vamos. Eu vou apoiar, eu vou apoiar a Guerra Civil Espanhola. Vou participar de aqui. Vou fazer uma play histórica. Vamos enviar alguns voluntários pra cá. E quem que tu acha que eu vou mandar? Quem que tu acha? Messi, né? É evidente aqui. Messi, você tem o trabalho a fazer, cara. Vejamos. Aqui está. Peguei nossos tanques dele. Esses tanques aqui são horríveis, mas, enfim, é o que vai ter para hoje aqui, né? O que vai servir. O objetivo do Messi aqui vai ser bem simples. Ele vai chegar daqui até Madrid. Vamos ver se ele consegue. E é isso mesmo. Haha! Balanço de poder. A nova, a nova mecânica que tem aqui do coisa que aumenta a imersão. Isso aumenta a imersão do jogo. E aqui temos a balança de poder entre Benito Mussolini em si e meio que o conselho dele, que é o grande conselho do coisa ruim. E esse aqui é a nova mecânica que a gente vai mecanizar, né? E a mais por hora, eu vou fazer coisas mais banais aqui do Roy4, que é nomear, nomear galera aqui, né? Eu quero, eu, eu tenho que compartilhar com vocês, cara. Eu não, eu não posso ficar isso, guardar isso aqui pra mim. É isso aqui, boy. Se eu chamar aqui o Badog, o parceiro do mestre, o cara vai me dar 0.30 de experiência de exército por dia. Cara, isso é gigantesco. Esses conselheiros aqui, eles dão 0.09, 0.06, sabe? Isso aqui precisa, isso precisa ser balanceado urgentemente, cara. Mas, por enquanto, vamos lá, né? Se tá no jogo, tá no jogo, eu não devo. Se pá, a gente consegue concluir aqui uma doutrina terrestre antes de 1940 com esse tanto de experiência aqui. Mas, de qualquer forma, continuaremos com a continuação. Pior que na marinha é a mesma coisa. Esse cara aqui dá 0.20, velho. E aqui é 0.30, mas eu vou pegar esse 0.20 que ele dá bônus pra marinha em geral. Anyway, abriu aqui agora a polícia colonial, que fala sobre a forma de controlar nossas colônias na África aqui, né? Utilizaremos forças policiais locais. Eu quero ver o que que tem aqui. Legal que dá pra destacar poder político pra caramba. Eu tô ganhando praticamente 2 por dia aqui. É com um monte de conselheiro político que eu consegui aqui, tá vendo? E aqui podemos entrar no pacto anticomite interno, que agora é os primeiros movimentos aqui para a guerra mundial, né? Antes aqui, antes de prosseguir aqui da oculta ao Mussolini, pra alimentar o ego desse cara aqui, primeiramente eu vou fazer isso aqui, ó. Uma coisa que eu sempre faço, que é ruxar pesquisa, cara. Pesquisa é o que ganha. Então, vamos ruxar pra pegar esse aqui, ó. Expandindo universidades nacionais. Porque, cara, eu tenho que atualizar muita coisa ainda, cara. Tem muita coisa pra gente organizar aqui. A gente precisa realmente melhorar aqui a nossa força naval, cara. Porque mesmo com força aérea, com bastante força aérea, a gente ainda é um poder naval, sabe? E aqui eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou focar em porta-aviões. Eu vou fazer com que a régia marina seja um poder naval de respeito. O que é que eu vou fazer exatamente? Eu vou investir aqui, eu tô investindo aqui em conversões de deck, pra gente começar a produzir novos porta-aviões, né? E baseado nisso, a gente faz o que a gente faz, né? E com isso, temos aqui o nosso primeiro design de aviões aqui, ó. Eu fiz aqui o nosso, o nosso aeromass. Um caça com oito metralhadores, pra não, pra não faltar aqui bala, né? E é isso aí. Esse vai ser o nosso aeromass aqui. E me manda pra produção já. Pronto, que comece a produção. De toda forma, o Messi está aqui fazendo o que ele faz melhor, né? Enfim, agora eu fiz aqui, finalmente, as pesquisas aqui, ó, do tanque leve, 36, o novo design aqui, o novo chassi, né? E agora faremos aqui um design que presta. Pronto, fiz aqui um tanque, é um tanque simples, não pretendo fazer algo fantástico, porque afinal, isso aqui é um chassi de 36, né? Já é, ele já está, já está obsoleto neste momento aqui, né? Então, não precisa ser fantástico. Bota só o nome, né? E o nome dele, e o nome dele vai ser a Ferrari, Ferrari F1. Esse tanque aqui, cara, eu foquei na velocidade, cara. Esse tanque aqui, ele é ligeiro. O bicho, ele tem aqui, ó, nove de motor, sabe? Ele tem a suspensão Christie, que aumenta a velocidade máxima. Ele tem o motor a gasolina, que aumenta mais ainda a velocidade máxima. Eu fiquei destacando velocidade aqui. Ele pode não ser o melhor tanque, mas ele é rápido. Uma pena que não dá pra mudar a skin, velho, velho. Essa skin, esses tanques aqui é muito lixo, velho. Ô, Mussolini, como é que tu deixou passar essa merda, velho? Pelo menos eu não estou tendo muita escassez de tanque. As três divisões aqui do Messi, ó, elas não estão tendo escassez. Só precisa começar a produção mesmo que já começa o negócio. Enfim, fizemos mais uma das missões aqui do Mussolini aqui, ó. Programa de industrialização bem concluído, que a gente basicamente tem que construir um monte de fábrica. As fábricas recém-construídas foram aclamadas por Mussolini como o primeiro passo à modernização das indústrias italianas. Enfim, agora poderemos renomear aqui um teórico militar, né? E quem chamaremos? Quem chamaremos? Ele mesmo, né? Giovanni Messi, para cá. Ele é o que mesmo? Ele é um perito em combate imóvel aqui, ó. Será que eu faço aqui uma build de guerra móvel, cara? De Bundeskrieg? Ah, velho, que se dane eu vou fazer. Opa, conversão de deck também. Muito bom. Vou fazer uma build interessante aqui. Vou fazer uma play diferente nessa play aqui. Eu vou fazer porta-voz e vou fazer tanque. Isso mesmo. E let it go, let it go. Pois bem, enquanto o Messi faz mais bagunças aqui na Espanha, eu vou fazer uma coisa que vai dar muito certo ou muito errado, que é, vou atacar alguns lados. Vou fazer isso, então. Eu fiz aqui esse negócio aqui, ambições dos Balcas, que dá reivindicações aqui, ó. E agora eu hei de justificar a guerra aqui contra o principal e veremos o que poderemos fazer. Ao mesmo tempo que eu espero que esse negocinho aqui da ocupação albanesa dê certo, né? Porque, enfim, a IA tem o costume de recusar a coisa da gente. A gente pegar, ó, abre um front muito bom aqui e aí a gente avança, cara. E a albanha cedeu, ah, até que fim. Um salve de palmas para a IA do Roy 4, que agora não me lascou aqui, né? É que eu posso reorganizar minhas tropas pra cá e eu posso invadir aí o Guslava de duas direções. Olha que legal, né? Nossa, eu acabei de gravar aqui 10 minutos à toa, véi. Só montando o design aqui. Enfim, enfim. Fizemos aqui também, ó, nosso bombardeiro naval. Não, peraí, com esse ícone aqui não, cara. Enfim, aqui está o nosso bombardeiro naval que eu fiz e que eu acho que eu não faço ideia qual é o método. Eu já disse, não faço ideia. E eu espero que isso seja bueno. De toda forma que comece a produção. Enfim, será que eu vou fazer isso aqui? Enfiar um ultimato para a IA do Sul? Vamos lá, né? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou recrutar aqui todas essas divisões aqui, ó. Eu vou parar pra inflar os números, sabe? Pra inflar os números. Então, eu vou botar aqui, ó, 56 divisões nas fronteiras prontas para invadir. Será que os caras vão tancar? Vamos lá. 56 divisões, cara. Pois bem, e diga olá para a classe Spaghetti, nossos porta-aviões italianos. Isso, me falta só os aviões, né? Mas, por enquanto, e lá vai. Cara, essa última, essa guerra aqui que eu vou fazer com a Etiópia é a única que eu vou poder fazer antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos ter que aproveitar. Cara, esse recurso. Cara, o que que faria? O que que faria Iaguzdava aceitar essa merda, hein? Enfim, e que comece aqui. Se tudo der certo, vai dar tudo certo. E lá vai. Tem aliado? Nem tem aliado. E lá vai. Ele em gol. Bora. Lá vamos. Lá vamos, lá vamos. Lá vai, cara. Lá vai. Comecem os ataques, cara. Comecem as ofensivas. Os caras são burros nesse nível, velho. Os caras são burros demais, velho. Os caras saíram da posição. Enfim, deixa eu consertar essa cagada aqui que os caras fizeram. Vai logo, cara. Avança aí. Pronto. Deixa de ser burro, cara. Os caras... Mas, enfim. Agora acabou a brincadeira. Porque agora o Messi chegou aqui, velho. Olha aqui, ó. E as divisões do Messi são veterano nível 5. Os caras têm modificador insano pra cá, velho. Messi tem uma missão pra você. Largue a arma. Pegue o canal ali. E lá vai. E lá vai. E olha esse avanço aqui. Esse avanço tá muito bom, cara. Tamo avançando bem aqui, ó. Tamo avançando bem aqui. Aqui a gente consertou aquela cagada ali, né? Como é que tá aqui? Na região da Urbânia. Tamo indo. E, opa. Batalha naval aqui, ó. É, marinha aqui. A marinha italiana não é grande, mas também não é pequena, né? Vamos avançando e acabou a sessão, cara. Que pena, velho. Nossa, nem me liguei. Putz, velho. Acabou a sessão, velho. Mas, enfim. Ah, já que acabou a sessão, eu já gravei o suficiente por hoje. Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Nessa imagem triste, aquele medo de ser só atingido, cara. Se você quiser que o canal consiga apagar as sessões mais longas do GeForce, dá like, cara. Dá like. Se inscreve no canal que a gente consegue. Enfim, eu já comecei esse vídeo errado, cara. Eu já comecei errado. Já comecei esse vídeo aqui jogando 100 de XP no lixo, velho. Lembra que eu peguei o Messi no vídeo passado, que dá a custa de doutrina de terrestre, né? Então, eu peguei errado aqui. Peguei doutrina de fogo superior, velho. Joguei 100 de XP no lixo, velho. Que merda. Já comecei bem, né? Pois é. Enfim, bom dia, né? Bom dia, meu chapa. Como vai você, né? Então, estamos aqui, cara. Roy 4 de novo. No vídeo passado, a gente começou aqui a nossa partida com a Itália, explorando a nova DLC e tal, né? Enfim. Enfim. E a gente começou aqui a invasão da Iugoslávia, depois que a gente anexou a Albânia, né? Enfim, isso aqui tá sendo bem de boa. Bem de boa. Ó, ocupando o Sarajevo já. Muito bom. Fazer um bolsão aqui, ó. Se liga, se liga. Avançar, tem. Avançar, tem. Vamos circular esses caras aqui, ó. A Cifar, a gente vai terminar aqui. Nem do tempo de fazer o bolsão aqui, velho. Porque a gente tá avançando muito, cara. Enquanto isso, enquanto isso, nossa marinha aqui domina, domina totalmente aqui o Mar Baltic, né? Mas, enfim. Vejamos. E lá vamos nós. E lá vamos nós. É, esse aqui vai ser easy, cara. Aqui, ó. Já vamos pegar aqui Belgrado, já. Enquanto isso, o pau comendo... Opa! Já? Já foi. Já foi. Tá bom, então. Já foi, então. Eu não teve guerra com a Romênia, cara? Como assim? Anyway, vou anexar tudo aqui. E, na verdade, a Yugoslava tem um navio, ó. Elas tem um navio. Eu fui finalmente poder usar aquela mecânica de roubar a marinha dos caras, né? Vamos ver se isso funciona mesmo, né? Ok. Ok. Anexei aqui. E, sendo que a gente ainda tá em guerra com a Romênia aqui, né? Se embora, então. Pronto a Lazione. Pronto a Lazione. Se embora, então. Vai lá, vai. Vai lá. E Messi. Vou botar o Messi aqui nessa planície aqui, ó. Ele vai direto pra cá. Direto para a Bucaresti. Cultura doce. Vamos fazer o que agora, afinal? Depois que a gente coisou aqui. Cara, tem como a gente garantir a dependência da Rafa. Mas não é o que a gente vai fazer. Hoje, hoje, hoje. A gente vai seguir o caminho histórico aqui. Para isso aqui, vamos fazer finalmente uma reforma aqui das nossas forças, meu. Faremos focos normais de Roy 4. E, enfim, faremos finalmente aqui e daremos início às ofensivas. E lá vai, e lá vai. Então, o Dulce quer mais uma nova missão aqui. É fortalecer o exército. Como o antigo Império Romano, nosso próximo Império está se expandindo. É que é um exército foda. Entendi, já quer recrutar mais divisões, né? Ah, eu tenho que ter 750 mil de manpower em campo. Tenho quanto agora? Deixa eu ver. Boa pergunta. Eu tenho 500. Ah, esse aqui é só com o tempo. Esse aqui é só depois. E, aparentemente, está indo bem não aqui a coisa, né? Eu estou cruzando o rio, né? E, enfim, e a guerra civil espiola acabou aqui. Opa, fiz um negócio aqui, velho. Esses medalhas de school aqui, não estou entendendo não, velho. Você quer meio que umas conquistas dentro do jogo aqui, aparentemente. Eu penso que quiser agora a câmera aqui, ó. Aí dá para tirar as fotos dos nudos lá dos homens. Isso é muito bom para dar inteligência, cara. Mas, por enquanto, minha indústria não aguenta fazer isso, não. Então, vamos fazer o que é o básico mesmo. Enfim, mais um dilema aqui do que a gente faz. É preservar as tradições militares ou a guerra dos bandidos. Que o nome do foco é esse mesmo, cara. Esse foco é bom, cara. Ele dá um monte de bônus aqui de confiabilidade, de produção. Fazer isso aqui, velho. E bora, se bora. Opa, opa. E fez lá, né? E fez lá. O Antilus da Austra. É isso mesmo, esse mesmo. Está começando a caminhar os passos aqui para a Segunda Guerra Mundial, velho. Enfim, passou-se um tempo e, na verdade, virou uma guerra de atrito aqui com a Romênia. Mas, enfim, a questão é que a Etiópia segue resistindo. Eu não consegui fazer aquela missão lá de aumentar a conformidade, né? A Bicina está longe de ser pacificada. A resistência e a ocupação de Itália segue forte. Teremos que fazer isso no Rebel Wing, mas isso aí fiquei outro dia. Enfim, veremos o que faremos aqui. É questão que os caras estão realmente fortes aqui, cara. Passando por esse rio aqui. Aqui é um cruzamento de rio, cara. O problema é esse. Passando por aqui, aí meus tanques podem avançar a rodo aqui para a Bucareste. E sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia. Vou botar carros blindados aqui, ó, nos nossos tanques. Porque eu fiz o foco lá que dá bônus para carros blindados. Então, deve servir. Espera aí, esse ícone aqui é de um cavalo puxando o nosso foguete? Eu vou fazer aqui uma Blitzkrieg diferente, cara. Vai ser a Blitzkrieg Italiana. Vamos focar em outras coisas também. Nossa, velho. 15 de XP para fazer um foco? Bom, velho. Gostei, gostei. Vou fazer daqui. E passou? E passou, né? E passou. Ótimo. Vamos ver se agora vai, né? Jesus, quase destruí o notebook aqui. Mas enfim, fui lá tomar um café. Estou de volta. Estou bem aqui. E na verdade, cara. Na verdade, eu esqueci de dar um salve para duas pessoas. Alguns dias atrás, cara. Eu fiz um post aqui no canal perguntando quantas vezes Londres foi conquistado aqui nos vídeos. Nessas séries aqui. E então, acontece que o DVD MK2, ele apontou 14 quedas de Londres. Então, um salve para o DVD MK2. E também um salve para o Gustavo. Porque o Gustavo, ele fez um negócio além. Ele nomeou cada vídeo que teve as quedas de Londres aqui. Ou seja, nós conquistamos Londres 14 vezes nesse canal aqui. Ai, ai, ai. Enfim, a Itália vai fazer a sentença de uma queda de Londres. Mas enfim, por hora, por hora, continuaremos com os avanços aqui. Falta um Messi aqui para machar para a Bukarest de uma vez. Vai logo, cara. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai logo. Ok, ok. Que? Os caras fizeram outros eventos aqui, hein? Tem eventos novos agora. Isso aqui não. Deixa eu ver isso aqui, então. Em uma tentativa desesperada de impedir a fúria dos japoneses, o exército chinesse destruiu a rede de digues e proteções nas inundações. Caramba, velho. E uma tragédia humanitária. Pode ser, velho. Pode crer. Os caras conquistaram o P-15, os caras estão avançando aqui. Enfim, a guerra lá na China está comendo o sol do pau lá, velho. Mas aqui, a gente também estava. Aqui, ó. Os tanques do Messi aqui, ó. Chegaram em Bukarest, cara. Vai, Messi. Não me decepcione, Messi. Não me decepcione, Messi. Vai. Aí. Pegou. Enfim. E, cara, eu estou com um monte de poder político ali, hein? Um monte. Tanto que eu posso aqui, ó. Posso vir na história e posso dar algumas medalhas aqui. Cara, essa divisão aqui já tem alguma histórica boa aqui, ó. E esta divisão aqui, ela participou na ocupação de Bukarest. E por este feito incrível aqui, vamos botar uma medalha para ela agora. Enfim, que medalha daremos aqui? A Ordem de Bravura, que dá mais vida, mais HP. Este aqui, Ordem de Savoy, que dá mais ataque. Cara, o negócio de ROE 4 é ataque, cara. Ataque, ataque, ataque. Enfim, nossa primeira medalha dada aqui, né? Então, é nossos heróis de guerra aqui, italianos. Depois que caiu à frente neste rio aqui, ó. Ficou bem mais fácil o avanço, tá bom, meu? Eu estamos avançando aqui a rodo, cara. A rodo, mano. A rodo e fuselagem de grande guerra. Ótimo. Eu estou pesquisando aqui as coisas de avião. Estou aprendendo, estou aprendendo. Eu vou fazer, vou fazer... Armas, 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 isso mesmo. Esse embora, esse embora, esse embora. Vamos pegar aqui a capitada. Eu esqueci de trazer meus aviões para cá, né? Mas agora sim, estão aqui, ó. Inclusive, fiz algumas melhorias nas minhas doutrinas aqui, ó. Fiz duas coisas e pronto. É isso aí, o jogo nem deixou falar lá, cara. Mas, enfim, enfim. Enfim, o que eu sei é que eu vou anexar tudo. Isso mesmo. Se os caras tiverem navio, eu vou anexar os navios também. Ah, estão aqui, ó. Os navios que eu roubei dos caras. Enfim, fica aqui na reserva, né? Depois eu vejo como é que eu ajeito isso aqui. Porque tá uma bagunça. Nossa, minha mané tá uma bagunça aqui, né? Enfim, agora eu vou ficar de boa aqui. Agora eu vou esperar terminar as coisas. Vou fazer meus focos aqui. Vou me fortalecer, sabe? Eu estou posicionando aqui as tropas do Messi aqui. Eu sei que tem umas manhas. Tipo, o cara pode se juntar na facção aqui da Alemanha. Aí começar uma invasão naval daqui. Daqui do Reino Unido. O cara mata o Reino Unido antes de 40. Mas não, não. Hoje vamos tentar fazer uma play histórica, né? E olha lá. Acordo de Munique. Vou fazer meu próprio movimento também. Vou fazer aqui o pacto de aço. Mas eu nunca vou parar de me surpreender. Como os designs da Alemanha são uma bosta. E o bicho... Isso aqui é um destroyer. É um destroyer, mano. Os destroyer só tem um canhão. Uma antiaérea. E um torpedo. E só, velho. Tá doido? Aí eu estou criando aqui uma segunda frota de batalha. A primeira aqui com 60 navios. É a minha frota principal. Que eles têm um histórico. Olha só. Aqui é a minha nau capitânia. Aqui, ó. Que ela destruiu um cruzador. Essa é a minha nau principal. E agora eu estou fazendo uma segunda frota aqui, ó. Anyway. O pacto de aço. Muito bom. E com isso recebemos o convite para finalmente entrar aqui no eixo. Cara, já estou planejando tacar a Tchacolovaca. Interessante. Interessante. O que eu faço agora? Precisamos aumentar a produção das nossas Ferraris aqui. Que está precisando, né? Esse design aqui não é muito bom não, cara. Mas, enfim. É o que tem pra hoje, né? Ou será que não? Ou será que dá pra gente expandir aqui? Vejamos. Ah, tem isso aqui, né? Avanço na motorização que deixa de graça o negócio. E farei isso, né? Farei isso. Farei isso mesmo aqui. Porque esse negócio deixa de graça a gente atualizar aqui as divisões. Se liga. Se liga. Eu não vou fazer tantas divisões nesses aqui, né? Vou fazer só algumas mesmo. E para deixar 42, eu vou botar aqui... Pronto. Vou deixar assim mesmo. Vai custar equipamento pra caramba. Eu vou precisar de mais de 1500 tanques. Mas é o que tem pra hoje, né? É uma boa divisão esse formato aqui. E vou até cancelar aqui a produção da outra divisão lá. Eu vou usar a minha produção toda pra reforçar essas três divisões aqui, ó. Elas vão ser fortes, cara. Enfim. E estabeleceremos aqui a África Oriental Italiana. Que vai ser o nosso governo fantoche aqui na Etiópia. Que é interessante. É um novo país aqui, ó. Eu tô fazendo isso aqui. Eu vou reorganizar os grupos irregulares. Porque eu vou usar esses caras pra fazer guarnição. Porque esses caras aqui eu vou fazer proteção de portas e tal. Proteger as cidades aqui. Porque é importante, cara. Aí, tipo, essas divisões aqui de milícias irregulares, elas não prestam pra fazer combate, né? Mas pra fazer guarnição aqui, ó. Proteção de portas, né? É, pra mim serve. Tanquetes italianos. Não, ele vai realmente criar a variante lá do tanquete, velho. Que merda. Pelo menos ele dá um bônus aqui de produção, ó. Pelo menos isso. E a expansão militar falhou. Uma pena, uma pena. Eu não foquei nisso. Eu devia ter focado em mais recrutamento. Enfim, cara, pior que a minha economia aqui não tá muito boa, não, né? Eu tenho que melhorar isso, né? Enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá os tanquete italianos. Vou melhorar a economia mesmo. Enfim, tá tudo pronto aqui, ó. Tá tudo programado pra cá. Falta só organizar minha marinha lá. Mas, enfim, a marinha nunca tá organizada, né? Toda forma, tá aqui, ó. Tá todo mundo pronto, ó. O que planeja fazer, Adolfo? Hum, o cara já vai fazer lá. O destino da Tchekoslová. Ih, velho. A morte do Papa... A morte do Papa... Eita, pega. O Papa Pio III faleceu, velho. Tem realmente os eventos novos aqui, hein? O Papa morreu, velho. Que pena que você já fez o novo Papa. Pendo que eu tô precisando de muita borracha pra produzir nossas aeronaves. Vou lá comprar a borracha. Vou comprar a borracha do Brasil. Isso mesmo. Fazer, fazer negócio, Vargas. Ok. E o destino da Tchekoslováquia. Lá se vai a paz. Isso mesmo. E só falta mais um ponto aqui. Tá tudo pronto. Tá tudo encaminhado aqui. Eu só adicionei umas coisas extras aqui pra meus domínios, né? Ah, esqueci. Agora eu vou fazer o Paco. É, tá tudo nos caminhos aqui. Tudo nos entraves. Sendo que... Sendo que a gente resolve isso aí na próxima sessão. Então, até daqui a pouco. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Communication. Opa, opa, opa. Isso mesmo. Isso mesmo. Produzimos aqui. Meus gatos tão brigando aqui. Enfim. Produzimos nosso primeiro navio. Classe Spaghetti. E tá aqui o nosso design. Falta só dos aviões, né? É, eu quero fazer um caça e um bombardeiro naval no coisa. E faremos isso. Primeiramente, vamos fazer o caça aqui, né? É, vai ser isso aqui mesmo. O Aeromasse naval. Ele vai ter seis metradoras pesadas. Isso mesmo. Eu não faço ideia. Eu já disse que eu não faço ideia de qual vai ser o meta. Então, vai ser isso aqui. Deixa eu só mudar esse negócio aqui que não presta, né? Tem que ser uma versão melhor, cara. Pronto. Pronto. Bem melhor. Olha o tanto de avião que ele tá fazendo já, velho. E aqui a bombardeira naval, bombardeira normal, caça. E agora o nosso Aeromasse naval. No Pacto Bolotov Hidden Trop. O que mais ele vai fazer agora? Ixi, ixi. E lá vai, e lá vai. E a Polônia recusa, velho. A Polônia recusa o ultimato alemão. E aí? Se liga aí. Vai vir a qualquer momento. Vai vir a qualquer momento. O cara tá esperando o quê, velho? Aí. Ué, ué. Lá vai, cara. E lá vai, né? E lá vai. O cara abandonou ali a Polônia, velho. Como assim? Não entendi. Cara, não vão? Messi, próxima parada. Cairo. Ah, vai. Vamos lá. E, 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 e já começou aqui. Já começou o negócio, velho. O cara tá avançando pra... Nossa, velho. O Messi, o Messi já tá indo pra... Nossa, o Messi vai controlar... O Messi vai contornar... É uma lameira, velho. O Messi é incrível, velho. Ah, não, ah, não, velho. Messi, Messi se feriu. Nossa, que droga. Mas, enfim, enfim. Nossa, tá orlando um monte de desgraça aqui pra gente, velho. Nossa, os caras cortaram a gente aqui, velho. Os caras tão avançando aqui, velho. Eu vou ter que chamar o Messi pra cá. O Messi, eu sei que você tá doente, mas, enfim, eu tenho que chamar ele pra cá, velho. Por favor, aí. A queda de parede, né? É, cara, é, enfim. Enfim, os caras captularam aqui. Ótimo. Pelo menos esse exército aqui eu posso mandar pra cá. E, enfim. Não, vamos continuar até dezembro. Até o dia 1. Agora esses caras me irritaram, velho. Agora eu vou pegar esses caras aqui. Eu vou circundar esses caras. Pra quebrar esses caras tudinho aqui, velho. Enfim, tamo aqui. Dia 31 de dezembro de 1939. Deixa só avançar um pouquinho a hora e pronto. Feliz 1940, cara. Com a guerra comendo solta aqui. Enfim, o avanço parou aqui. A segunda guerra mundial começou aqui. Em definitivo. E a gente vai ver os próximos passos desse conflito nos próximos vídeos. Oh, não. É um aerolito. Ok. Enfim, enfim. Bem-vindo a mais um vídeo de Roy 4. Cara, ontem quase aconteceu uma tragédia. Ontem eu quase perdi meu microfone aqui, velho. Mas, enfim. Se você não sabe o que eu tô falando, veja a live de ontem. Foi muito doida. Semana passada a gente meio que travou aqui, né? A gente conseguiu chegar aqui em Cairo. Mas os caras forçaram a gente pra trás. A questão é que os caras fizeram um desbarque naval aqui, velho. Um monte de divisão aqui. Botaram até tanque aqui, velho. Pra lavar, né? Mas, enfim. Bem-vindos, cara. Bem-vindos. A mais um vídeo. Nossa, sério. E como é que tá aqui? Caramba, a Polônia ainda não capitulou aqui, ó. Finalmente, a Polônia capitulou ali, ó. Ok, né? Os caras chegaram ali, ó. E, enfim. Os caras conseguiram cercar ali. Conseguiram. Ótimo. Boa, boa, boa. O cara ali, Alexandria. Pegando Alexandria. Está na Alexandria de um bom porto aqui, ó. E, enfim. E, na verdade, tem algumas decisões aqui. Eu tenho quase 500. Nem sei onde é que eu gasto, cara. Eu vou construir coisas na Turquia. Eu vou banir o comunismo. Porque, enfim. Sempre convém fazer. Incitar o heroísmo que aumenta os pobres de guerra. Fazer isso também. E o que mais eu faço aqui? Tem umas decisões aqui, ó. A diplomacia dos Balcas. Que a gente pode fazer algumas coisas aqui, ó. Ok, enfim. Eu já fiz um monte de coisa aqui, ó. Enfim. No ano passado, a gente invadiu ali a Iguoslávia, né? Que tem como meio que liberar a Albânia. Estabelecer isso aqui. Reino de Itália. Veremos o que isso faz. Dispassando o serviço de inteligência. Ah, mais missões aqui. Mas, enfim. Aqui está o protetorado da Albânia. Que é um... É um racho protectorate. O cara quer expandir agora o nosso serviço de inteligência, né? Feito uma melhoria anti-partisânia. Ah, isso aqui é fácil de fazer. Você vai vir aqui, ó. E faz o negócio aqui, ó. E aí, será que eu consigo ver? Boy, está rolando a tempestade de areia, velho. Nesses batalhas, essas batalhas do deserto aqui, velho. Que é a tempestade de areia. Nossa, olha o tamanho dos debuffs que tem ali, velho. Cara, é o cúmulo. É o cúmulo da Albânia me dói equipamento. Eu estou precisando, velho. Está faltando tudo aqui. Armamento, artilharia, canhão. Está faltando tudo com o meu exército aqui. Aí, ó. Nossos cruzadores classe Nápoles fazendo história aqui, ó. Já afundaram três destróis. Cara, esse navio aqui, ó. Esse tipo de cruzador aqui com quatro baterias de canhão. Esse bicho aqui, velho. É um matador de destrói, velho. Constrói isso aqui que é sucesso, velho. Para vencer essa batalha. Dez, doze destrói os inimigos afundados. Tudo afundado para o navio, ó. Não foi nem os meus bombardeiros navais aqui, ó. Maria Italiana. Estamos apanhando, mas estamos batendo também. Eu só lembro. Se eu apanho, você apanha também. Esse é o lembro da Maria Italiana. Dá a fita do outro. Olha a boda. Ah, não, velho. A merda, velho. De novo. Bora lá, cara. Os caras estão avançando a rodo para cá, velho. Para a coisa aqui. Mas, enfim. Pelo menos fizemos esse esforço aqui, ó. Do serviço de telemão. Foi fácil. Esses caras são muito chatos, velho. Cara, esses britânicos. Quem é que está no comando aqui, velho? É o Churchill? George, George. Nesse corno aqui, velho. Boy, os caras são muito chatos. Essas invasões navais são muito chatos, velho. Vamos pegar esses caras. Eu vou matar essa divisão tudinha. E aí, a gente pega os caras. As alias derrotaram para uma nova linha defensiva, apenas ao oeste de Tobrocco. RAPEI. Estourou aqui, ó. Guerra da Finlândia, velho. Está rolando um monte de batalha navais aqui, ó. Os meus submarinos. Eu mandei meus submarinos para cá. Estão fazendo a festa aqui, velho. Diga, sabe? Os caras fazem a invasão, velho. E depois desguarnece tudo, velho. Eu tive até que chamar aqui as milícias para cá, velho. Eu tive que chamar de ajuda para a milícia, velho. Eu podia estar em caio já, mas não. O cara tem que cuidar dessas invasões aqui, velho. Vai, destrói, cara. Mata-se todo dia. O cara, não façam prisioneiros. Não façam prisioneiros, cara. Esses caras estão irritando demais, velho. Vai, 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 vai. E aí... Tem que ter fim, velho. Ok, pega esse exército inteiro e manda para cá, velho. Vai lá. Se bobear, os caras vão invadir em algum outro canto aqui. Velho, esses britânicos são muito viados, velho. Esses caras invaderam aqui, velho. Aqui, velho. Olha essa merda, velho. Olha essa merda, velho. Não é possível que eu vou perder essas divisões aqui também, velho. Tá doido. Eu vou meter tanta bala nesse merda do Jojo, velho. Tá doido, velho. Tá doido. O desgra... Aí, pronto. Morri, mas matei também, velho. E agora, pegar essas divisões aqui. Vamos fazer de novo. Pronto, né? Perdi duas divisões blindadas, velho. Esses caras são realmente muito chatos. Mas dessa vez eu estou preparado. Porque dessa vez eu trouxe reforços. Eu trouxe reforços dos meus exércitos de reserva aqui. E aqui, eu tenho algumas divisões aqui fazendo defesa posteira aqui, sabe? Vou até aproveitar. Vou pegar dez divisões desse exército aqui. O primeiro exército. Ajuda a defesa, cara. Ajuda a defesa. Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer aqui de coisa? Eu vou, cara, aumentar a produção. Munições, rifles, aviões. Tudo. Tudo, tudo. Nós precisamos de armas. Muitas armas. Preciso de mais poder de fogo. Cara, eu estou com um déficit aqui de 29 mil de equipamento de pantaria, cara. Apega, União Soviética, velho. Como assim? É, vai começar. Ah, é. Os caras querem pegar aqui, ó. Querem pegar a Bessarabia. Enfim, vem logo destruir esses tanques aqui. Que eu estou chato cheio. E isso aqui, na verdade, ó. Esses caras aqui são... São os poloneses, cara. São os poloneses exilados lá, velho. Vão morrer do mesmo jeito. Enfim, o que importa é que vamos destruir completamente esses caras aqui, ó. Mais divisões britânicas que vão para a Vala, vai. E aí a gente vai ver quantas unidades a gente destruiu dos caras. E é isso aí. Destruímos mais unidades dos caras, velho. E deixa eu ver quantas baixas já teve, cara. O reino dele matou 300 dos meus. Sendo que, ó. Eu também matei, ó. Mais de 300 dos caras. Tá aqui. Tá papal, velho. Tá... Tá aquele negócio lá, velho. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra, hein. Enfim, eu nem mostrei aqui o nosso aerolito. Que é o nosso novo apoio aéreo aproximado. Com a fuselagem mais avançada, em 1940. E... Lá vai, cara. Comece a produção também. Eita, pega, velho. Agora lascou-se. Soviético invadiram aqui, velho. Foi o soviético que atacaram, velho. Pior que eu não tô conseguindo... Eu não vou poder manter, não. Muito bem, não, velho. Meu coisa aqui tá muito... Eu vou chamar o... Vou chamar o Império Alemão, velho. Nossa, ele é tão atolado aqui, né. Eu disse que ia fazer uma Play Store, que é pior que eu tô fazendo mesmo, velho. Então, não tô fazendo... Eu não tô fazendo certo, não, velho. Pelo menos eu tô conseguindo fazer isso aqui, né. Eu vou concluir basicamente a minha doutrina terrestre. E o nosso sorvete que exige abençoar. O sorvete vem tudo atrás, velho. Os caras já estão em guerra comigo. Não vou abrir, não. Não vou abrir. Os caras já estão em guerra mesmo, né. Mas, enfim. Pelo menos uma coisa vai dar certo aqui. A Operação Naval pra gente retomar a Ilha de Sardenha. Que eu vacilei, deixei os caras pegarem, né. Comece a invasão. Pelo menos isso vai dar certo. Pelo amor de Deus. Vejamos. E... Vai ser um desbarquinho. Pronto. Vai direto pra Caligari aí. E a União Soviética quebra o pacto do Molotov-Hidden-Troff. Olha só, velho. O pacto na agressão entre a Alemanha e a União Soviética, um dos instrumentos surpreendentes. Agora de maneira menos surpreendente, se dissolveu. A União Soviética atacou o quebrado pacto. Comunistas não têm senso de honra ou orgulho. Pois é, cara. É o que eu digo, cara. Tanto em 1942 quanto em 2022. Comunistas não têm honra. Nunca tiveram. Nunca terão. Mas faz que o racho consiga segurar aqui, né. Que os caras não guardeceram a fronteira, velho. Vacilaram aqui. Mas enfim, pelo menos pegaremos aqui. Avançartere. Avançartere, avançartere. E vamos pegar aqui finalmente a ilha. Pronto. Pegamos. Nós recuperamos Sardenha. Glória. Glória. Nossas forças vitoriosas recuperaram Sardenha. Animando os soldados italianos por todos os lugares. Talvez esse seja o momento para virarmos o jogo nesta guerra maldita. Então aparentemente você ganha negócio aqui para o Eldulce. E quando você recupera o território, né. Como o Kitnator falou, né. Vitória para a Itália é recuperar o território perdido. Cara, sabe de uma coisa? Eu tinha levado aqui o meu Corpo Montana para a fronteira da Grécia, né. Mas deixa para lá, velho. Vou ter que mandar os caras para cá mesmo. Até tinha dado um nome para esse corpo aqui, ó. Corpo Marines. E sabe de uma coisa? Eu vou fazer um novo invasão naval. Esses aqui serão os fuzileiros navais italianos. Eu vou mandar os caras, velho. Tentar invadir Malta. Será que a gente consegue? Eu não sei. E enfim, temos agora, cara. O pacto tripartite do Japão. O Japão, inclusive, está indo muito bem aqui, ó. Está avançando bem na China. E sabe da coisa? Uma ideia excelente. Assinaremos esse pacto. O Rikikoda eventualmente estourar a guerra com os Estados Unidos, cara. Os caras vão ir para cima aqui, velho. Por isso que a gente tem que resolver esse negócio aqui, velho. Do jeito mais rápido possível. Está... Está osso aqui, velho. Está osso. E tem que dar jeito de retomar com a produção aqui, cara. Sabe da coisa? Vou reduzir a produção de tanque. Não preciso de tantas Ferraris assim. E vou parar também a produção de caminhão, cara. Vou focar tudo em armas aqui. Equipamento de flotaria mesmo. O básico do básico. Está rolando aqui, ó. Batalha naval. Mais uma batalha naval com o Reino Unido. Porque meu amigo está muito desfrutado dessas batalhas navais aqui. Eu estava vencendo... Do mesmo jeito que os caras afundam dos meus e eu afundam dos deles. Está para a pala as batalhas aqui, velho. Meu colega, é o seguinte. Você sabe o que é perder 1.800 peças de artilha para artrito? É por isso que eu não estou conseguindo manter essa frita aqui, cara. O equipamento chega aqui no porto. Aí quando ele sai, tipo, sai do galpão, vai para a rua. Aí, tipo, o vento da areia do deserto vem lá e derrete o equipamento. É por isso que... Acho que é isso que está acontecendo aqui, velho. Está doido, velho. Eu estava olhando aqui a tavela. Aqui, ó. Eu pedi uns 200 tanques para artrito. Eu pedi quase 10 mil equipamentos de patria para artrito. 650 caminhões foram destruídos pelas tempestades da areia. Está muito bom isso aqui, velho. Está muito bom. Até que ponto a logística foi importante na guerra? Está tão bom que eu vou até invadir Malta aqui, tá, velho? Porque aí a gente recuperou aqui a linha de Sardena. Porque progresso aqui, né? É recuperar território perdido. Agora vai. Eu tenho quase certeza. Está peiga, velho. Tu viu ali, velho? É, mas, filho, os caras estão planejando invadir triplo. Eu tenho certeza, velho. Certeza que os caras estão planejando essas invasões a partir de Malta. É certeza, velho. Mas, filho, vamos acabar com essa palhaçada aí, velho. Mas, filho, está rolando mais batalha aqui, ó. Interceptaram a gente, mas vai dar certo, velho. Vai dar certo. Confia. Aqui, ó. 10 divisões a gente está atacando. Mas, enfim. E a Turquia solicita aqui tanques leves. E por que pareça, eu estou com um suplemento bom de tanques leves aqui. Eu tenho mais de 700 tanques no estoque. Mas, filho, eu vou dar. Não vou dar, por que não? Eu ganho fábrica civil aqui que eu estou precisando, cara. Olha isso aqui. O que eu estou precisando aqui é porque eu estou na produção desacervada de coisa. E é isso aí. Pegamos. Pegamos a ilha de Malta. Muito bom. Muito bom, velho. Essa ilha é muito boa. É muito importante ter esse olhar aqui. Eu estou me impressionando que toda vez que eu olho para essa tela aqui, um neurônio do meu cérebro morre. Enfim. Um novo dia. Uma nova gravação. E agora está a 60 fps aqui, ó. Ah, legal, ó. Cara, é meio estranho jogar Roy 4 a 60 fps. Estou chateado, velho. Estou chateado com esse jogo aqui. Eu não sei por que eu continuo jogando, mas eu continuo jogando. Eu vou fazer um negócio aqui. Minha última tentativa, cara. Eu estou realmente zangado com esse Giorgio, cara. O Giorgio me irritou demais esse vídeo aqui já, velho. O objetivo deste vídeo aqui. O objetivo deste vídeo é destruir, é explodir o canal do Suez. O cara nem sabe, velho. Eu sei que é importante, mas eu construo depois no final da guerra. Porque, enfim. Para isso, a gente vai ter que quebrar esse impasse aqui, né? E para isso, velho. E para isso, eu vou usar eles mesmos. Os Corpomarines. Comandados pelo Príncipe Aldoaberto. Os mesmos caras que pegaram aqui em Malta e tal. Os caras vão desembarcar aqui, ó. Direto em El Alamey. Direto. Enfim. E enquanto isso, boy. O cara fizer isso aqui, velho. O cara entrar para os aliados aqui, velho. Tá doido, velho. Ferraram a gente tudo aqui. Vamos conter esses caras, né? Vamos conter. Enfim, que comece a ofensiva, porque eu já estou de saco cheio disso aqui. Aí, sabe? Os caras interceptam a gente aqui. Eu vou até começar aqui o plano aqui. O ataque. Aí. Aí. Foi. Prendete na mira. Prendete na mira, velho. Isso. Vai estar rodando um monte de alerta aqui. Os caras estão planejando invasão naval aqui, velho. Vou até mandar a minha guarnição para cá, velho. Aí. E aqui. E aqui. Vamos pegar, cara. Os tanques do Mestre estão aqui, velho. Estão aqui. Pega. Vamos umas batalhas no meio das tempestades de areia do deserto aqui, velho. Sabe da coisa? Tu viu? Tu viu? Liberou ali a cifra. Libera esse negócio imediatamente. Ele libera da França livre também, velho. Isso vai dar um boost. Um boost para a gente aqui. Quebrar isso aqui, velho. Quebra esse cerco aqui, velho. Por favor. Vai lá. Vamos aproveitar essa infraestrutura aérea aqui, ó. Cara, fizeram um monte de base aérea aqui pra gente. Pega logo. Pelo amor de Deus, velho. Pega logo isso. Ainda nesse vídeo, cara. O objetivo desse vídeo aqui é pegar Cairo e explodir o canal do Suíde. Esse é o objetivo do vídeo. E lá vai. E lá vai Jesus, cara. Finalmente, cara. Finalmente. Cadê o evento? Tô ligado que tem um evento. A queda de Cairo. Soldados italianos em júbilo entram em Cairo. O cara foi tirar foto na frente da pirâmide, velho. Enfim, mas ainda não terminamos por hoje, né? Ainda não terminamos por hoje, ok? E aqui está. E meu amigo, eu tô realmente zangado, velho. Eu tô zangado com isso aqui. Então se bora, velho. Quero nem saber, velho. Explode esse negócio. Tô nem aí. Eu não vou usar mesmo. Por enquanto eu não vou usar mesmo. Então que se dane. Opa, opa. Eu vou usar naval aqui, aqui. Ah, de novo, velho. Aí, chegam aqui os reforços. Chegaram a tempo de impedir. A gente perdeu de uma vez. Avancemos, cara. Avancemos. Eu vou destruir mais divisões desse cara, velho. Pronto. Tem coisa de divisão aqui. Três, quatro. Mais quatro divisões aqui, ó. Salvei, cara. Cheguei bem a tempo aqui. E foi. Foi. Vitória, cara. Vitória. Avancemos pra cá. Aqui, ó. Os caras estão reforçando aqui também, velho. Aí. Danse, cara. Foda-se. Canal dos Suízes Explodidos. É isso aí, velho. No que só pode ser descrito como uma operação brilhante e ousada. E muito doida também. A Itália conseguiu acabar com o astério comercial, que é o canal do Suez. Nós cortamos a ligação com o seu império. Isso mesmo. Gostou dessa, Churchill? Por isso que eu gosto e odeio o Roy Quad. O jogo faz de tudo pra ferrar você. Mas no final, no final dá pra conseguir, velho. Vamos só concluir a tomada desse negócio aqui. E a gente encerra finalmente esse vídeo aqui, velho, cara. Enfim. E pronto. Destruímos mais divisões dos caras aqui, velho. Os caras querem pra onde? Porque vai que vai ir pra cá, velho. Cara, esses caras não cansam, velho. Esses caras não cansam, não cansam. Olha isso, cara. Esses caras não cansam. Esses caras não cansam de irritar, velho. Esses caras gostam, velho. Vamos destruir esses caras, então, velho. E aí, enfim. Mas, enfim. O que importa é isso aqui, velho. O que importa é que vamos destruir, aniquilar essas divisões aqui. Aqui é muita divisão que tem aqui, viu? E aí a gente vai destruir tudinho, velho. Tudinho. Tudinho, velho. Tô zangado demais com esses caras, velho. Por ordem do seu doce. Destruam essas unidades aqui, velho. Falta só essas divisões aqui, ó. Vão destruir e a gente vai ver a contagem lá. Pior que as minhas divisões aqui, velho. Elas estão se quebrando, velho. Estão se destruindo. Aqui, eu tinha mais divisões aqui, velho. Por isso que esse front aqui é um inferno, velho. Tu não sabe quem tá mais ferrado. Quem tá cercando, quem tá cercado. E agora todo o nosso norte da África aqui é nosso. E deixa eu ver... E deixa eu ver, velho. E deixa eu ver a contagem de baixos aqui, velho. Cadê? Eu tô com 800... Mais de 500 mil baixos pra mim. Enquanto que o cara, velho. 450 mil baixos. Aqui é aquele... Dá que eu te dou outra, velho. Do mesmo jeito que eu apanho, eles apanham também, velho. Tá doido. Dá até vontade de encerrar aqui. Eu vou encerrar esse vídeo de uma vez, velho. Tô zangado demais com esse vídeo aqui. Tá doido. Enfim. Preciso de uma água. É disso que eu preciso. Valeu, falou. E até a próxima. Enfim. E devia ter uma conquista de Roy 4. Uma conquista em que você devia explodir o canal do Suace e o canal do Panamá. Isso sim ia ser massa. Mas enfim. Bem-vindo a mais um vídeo de Roy 4. Esse jogo que eu jogo toda semana. Vídeo passado a gente fez finalmente lá a batalha de El Alameda. Foi sofrimento fazer isso aqui. Cara, eu perdi muita divisão aqui. Deixa eu olhar de novo aqui a taxa de Bastard, velho. Eu já tô com quase 1 milhão de Bastard, velho. Enquanto que os britânicos... Os bris estão com 500 mil ainda. Eu tô perdendo muito o Manpower, velho. Tá doido, velho. Vou até vir aqui, ó. Vou até vir aqui nas decisões. Eu vou botar aqui, ó. Mulheres na força de trabalho. Que isso aqui aumenta um pouco mais o nosso Manpower. A gente precisa... A gente precisa elevar os ânimos. É disso que a gente precisa. Enfim, fora isso, é isso aí, cara. É isso aí. A guerra continua. Tá longe ainda, velho. A gente conseguiu avançar até a região do Sudão aqui, ó. Legal, ó. E eu me liguei agora por que os caras não avançaram pra cima da África Oriental Italiana. Ela ainda não tava na guerra, sabe? E os bichos tão só parando ali pra entrar, velho. No momento que eu chamar os caras, velho, os bichos vão invadir. Eu só vou chamar eles quando eu tiver seguro aqui, sabe? Mas o negócio continuou, né, cara? A guerra continua aqui. E agora, velho? A Grécia, velho. A Grécia entrou contra a gente aqui. E aí entrou pro Zara. Boy, não fui nem eu que ia tá aqui, né? Na história real, né? O Mussolini tava zangado com o Adolfo, né? Por birra, boy. O cara invadiu a Grécia por birra, velho. Tá doido, velho? Aí eu mobilizei tropa daqui de cima do fronte e osso e tal. Vou até chamar nossas forças aéreas pra cá. Nossos bombardeiros táticos pra eles fazerem o apoio devido pro aéreo aproximado. Enquanto as nossas milícias tem que ir aos camiseneiros. Eles tão recrutando mais unidades pra gente. Milícias que já é com equipamento roubado dos britânicos. Vou mandar esses caras pra reforçar esse prota aqui mesmo. Vem embora, Cassio. Eu tô fazendo o que eu posso aqui. E sabe de uma coisa? Com essa experiência aqui com porta-aviões, eu descobri que porta-aviões não presta no R4. Isso é bonitinho, mas não presta. Negócio mesmo, cara. Eu quero fazer aqui o exterminador de destroyer. Aqui, ó. O Pompeo Magno. Aqui, ó o tanto de kill de destroyer que ele tem. Pegar outro cruzador aqui, ó. Um monte de kill de destroyer que ele tem. Esse design aqui, ó. Esse cara, velho. É o exterminador de destroyer. Olha aqui, ó. O tanto de kill que ele tem aqui, ó. Aqui, era esse aqui que eu queria mostrar. O Atilio Antônio. Que, meu amigo, ó o tanto de kill, velho. Tem negócio que eu quero fazer esse aqui, velho. Negócio de porta-aviões, não, velho. Acho que no R4, porta-aviões só serve pra guerra no Pacífico mesmo e tal, sabe? Mas aqui, velho. Aqui no Mediterrâneo, o compensamento é o cara fazer exterminador de destroyer. Inclusive, falando em marinha, né? Eu tô tentando aqui a supremacia naval, né? Pra poder começar aqui a invasão da Ilha de Chipre. O objetivo bom. Então, o objetivo desse vídeo é limpar todo o Mediterrâneo da presença inimiga. Fazer o Mare Nostro. Com Gibraltar incluído, inclusive. Enfim, se eu conseguir ou não o Gibraltar, eu não sei. E aí vem a questão. Reivindicações da Turquia ou relações amistosas com a Turquia? Cara, do meu ponto de vista estratégico aqui, acho que o melhor seria... Faria ela vir pro nosso lado. E aí, daria pra gente fazer o triulvirato do TNO, né? Se eu for fazer vídeo do TNO, pode postar que ia ser com a Itália também. A questão é que a gente destruiu o bolsão aqui. Falta pegar esse bolsão aqui de Tessalônica aqui, ó. Enfim, quanto eu sou velho... Nossa, velho. Os caras meteram 30 divisões numa planície só, velho. Tá doido, velho. Será que ainda dá certo, velho? A gente fazer aqui um ataque contra o Soviético, velho? Vamos testar, vamos testar, ver se dá certo. É, e alguns pontos não dá. Pronto, vou até fazer o planejamento aqui ser cauteloso mesmo. Enfim, vamos ver se dá, né? Acho que tem alguns pontos que dá pra ir, velho. Aqui, ó. Caraca, vamos avançar, velho. Será que a gente consegue pegar aqui o Soviético? Ah, o Irki tá aqui, ó. Os caras tão avançando, ó. O Rashi tá avançando. Esse grupo aqui, velho, o Corpo de Reserva... Vou mudar o nome desse grupo. Vai ser o Corpo de Blue 3, que é o cara... O membro mais engajado do canal, velho. A gente tem 10 membros do canal agora. E esse cara, velho, a gente troca ideia todo dia, velho. Tamo junto. Um salve aí pro Blue 3, cara. Em sua homenagem, invadiremos Kiev. Isso, velho. Olha, olha o tamanho desse bolsão, velho. Ele tava maior. 19, 20, né? 20 divisões, velho, de soviético. Cercada aqui, velho. Tanto de divisão cercada, velho. Tá sendo destruído. Nossa, velho. Boy, numa paulada só, velho. 300 mil, velho. Aí, ó. Aí o Messi contra 4 divisões inimigas. Aí, cadê? Messi é muito bom. Enquanto isso, velho, o Messi tá aqui, velho. O Messi tá aqui, ó. No Nilo Azul. Isso mesmo. Enfim. E os nossos aliados da Hungria nos deram tropas voluntárias aqui, ó. 10 divisões voluntárias. Não sei pra quê. Os caras... Não sei pra quê que ia ficar dando essas divisões. Mas, enfim. Eu criei aqui, ó. O tropa voluntária H, cujo objetivo eu mandei lá pro fronte russo. E o objetivo deles é conquistar... Gerson. Aí, é disso que eu tô falando. Aí, ó. Mais os meus exterminadores... Nossa. 11 destroyers. É isso aí, nós. Meus exterminadores de destroyers. Tão avançando. E já foi, né? Já foi. E liberou aqui, ó. Pra gente fazer a invasão na vó aqui. Cara, não vamos perder tempo, não, velho. Tô louco, velho. Os caras vão interceptar aqui nossas forças aqui. Opa, e é isso aí, né? E é isso aí. Pegamos e pegamos. Pegamos a Ucrânia toda, velho. A Itália na invasão da Ucrânia. Eu não sei nem onde que eu vou parar aqui, né? Porque eu sei que eu sei, velho. O que eu sei, velho, é que meus exterminadores de destroyer aqui. Tão fazendo a festa aqui. Aí, ó. Se liga. Se liga. Uma batalha ao vivão, ó. Batalha ao vivaço aí, ó. Aqui, cinco destroyers. Nossa, velho. Tá pego. Afundei um cru... Afundei uma porta-aviões, velho. Fundei um HMS Glorious afundado por quê? Oi, se liga nisso, velho. Cara, velho. Se liga. Um porta-aviões, 14 destroyers, 4 cruzadores e um cruzador pesado, velho. Vitória. É isso aí, velho. Mas, cara, o Messi é muito insano mesmo. O bicho cercou aqui, ó. Oito divisões de mim o cara cercou. O bicho é muito insano, velho. O cara é... Cara, eu acho que eu posso até finalmente aqui chamar os caras, hein? Agora, a próxima invasão nova que a gente vai fazer aqui pra concluir o nosso objetivo Mare Nostrum deste vídeo, né? Vai ser a invasão dessa ilha aqui, ó. De... De Rhodes. Rhodes, aquela cidade lá que o Kratos vai invadir no Gole of War 2. O negócio tá estourando na Ásia, velho. O Japão lá tá fazendo as coisas dele aqui, ó. Mas, enfim... Cara, agora que eu me liguei, velho. A gente tá com um pouco de manpower aqui. Eu não tô nem podendo, vai... Aumentar mais os trades aqui da listamento, velho. A gente já tá no serviço militar obrigatório já, velho. Tá, eu vou ter que chamar esse cara... Eu vou chamar esse cara aqui, o Giovanni, que dá mais manpower também. Boy, a gente vai tá cachecando em Moscou já, velho. Olha lá. Chegamos aqui, cercamos mais unidade aqui. Agora que eu me liguei aqui, ó. Aqui é o dono... Ih, tá pega. Tá pega, tu viu? Se juntou aos aliados, velho. Caramba. Agora lascou-se, velho. É. Agora é oficial, velho. Agora é oficial. Estados Unidos se juntou na guerra. Caramba, velho. Boy, a gente vai ter que terminar isso aqui logo, velho. Vou fazer isso aqui quando der. Sabe? Quando der mesmo. Aqui é mais um battleship britânico afundado, velho. É, é. E a nossa esperança aqui, velho, é destruir aqui a Rússia o mais rápido possível. E aí a gente foca aqui na defesa aqui e tal. E o próximo passo seria, né, a Operação Leão Marinho aqui para a décima... A décima sétima queda de loss, né, no caso. E se liga. Se liga na conquista que a gente vai fazer. Se liga. Tcharam. Aí, aí, demorou um pouquinho, mas enfim, Master of War. Master of... Pesquisar totalmente uma doutrina terrestre, aérea e naval. Finalmente, cara, depois de 500 horas de jogo, fiz essa conquista aí. E vamos fazer aqui, né, nossos armistícios com nossos aliados japoneses. Da Ásia, né, porque enfim... E a África que ele tá atalhando pediu. Ela que pediu pra ajudar aqui, né. Então, vamos ajudar, né. O Messi veio aqui destruir os caras. Tá aqui, eu vou ajudar então. Olha aí, só fundamos os dois porta-veios britânicos. HMS Fury e HMS Coragem. Esse aí, velho. Esse episódio aqui tá sendo episódio das batalhas naval, cara. É isso aí. Enfim, como é que tá aqui o invasor, cara? Tá pronta já, velho? Pronto a Lassione? Você não parece pronto a Lassione. Você, Ezio... Ezio, você não está pronto a Lassione. Você não está pronto a Lassione. Prepara-se logo para a Lassione aí, cara. Nossa, até que fim. Foi aqui. Pronto? Pronto? Pegamos. E agora, essa aqui vai ser mais ousada. Essa aqui, a gente vai desembarcar em Atenas. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. E essa sim vai ser uma coisa importante, velho. Pra gente acabar de uma vez com esse front aqui. Enfim, abriu um novo front aqui. A Síria virou da França livre. E agora, virou um novo front. Enfim, nossos voluntários húngaros aqui vão ter que resolver esse problema. Enfim, enquanto isso, faremos mais coisas aqui na Turquia, né? Vou ver se eu consigo trazer a Turquia pro lado da gente. Se conseguir, velho. Vai ser bom, velho. Vai ser bom. Cara, tá complicado, velho. Eu tô com zero de main power, cara. Eu tô fazendo tudo que eu consigo aqui, velho. Pra juntar main power pra gente. Pelo menos, ó. Ah, a Moscou vai cair agora. A Moscou vai cair daqui a pouco, ó. Enfim. Pelo menos tá tendo sucesso aqui. Mas, cara, as batalhas navais aqui no Mediterrâneo, tá rolando o tempo todo, cara. Aqui, ó. Enfim. E... E lá vai indo, cara. Lá vai... Você não está por no Tola Sione. Você não está, cara. E vamos lá. Essa aqui vai ser muito doida. Eu tô confiante. Eu tô confiante nisso aqui. Eu tô confiante. Sabe por quê? Ixi, eu devia estar focando tropa aqui, né? Enfim. Enfim, eu pensei que o pesadelo da África tinha acabado, cara. Chegaremos em frente e faremos, enfim, a invasão. Começa. Enquanto isso, em paralelo, eu vou até mandar aqui, ó. Nossas tropas aqui avançarem, tá aqui, ó. Vou até mandar minha marinha aqui, ó. Fazer o suporte de guerra. Cara, deixa eu ver aqui como é que tá o histórico do meu coisa aqui. Aceite, velho. Esse... Esse negócio aqui. Esse... Esse negócio aqui. Ó o tanto de Kio que já tem. Navio... Navio holandês, navio britânico. Tem navio soviético também, né? Uma dica. Sabe, Blue3? O membro do canal, o cara meteu a ideia de ter capitão aqui nos navios também. Se hoje em dia tem comandante de divisão, podia ter comandante de navio também, né? Ser massa? Isso aí fica pra próxima DLC. Aqui, ó. Eita! A queda de Moscou. É isso aí, velho. Tamo junto. É isso aí. Tamo avançando pelo menos, cara. A gente tá apanhando, cara. A gente tá apanhando muito, mas a gente tá batendo de volta também. Mas enfim, aqui, ó. Eu fiz o que o Ares não conseguiu. Dessa vez não tem Kratos pra salvar Atenas. Pior que tem uma missão que eu não vou conseguir, velho. Que é ocupar a Grécia. Falta um dia, velho. Tá doido. Se eu tivesse feito essa invasão antes, velho. Vergonha na grácia. Pô, velho. Que merda, velho. Eu só precisava de mais alguns dias, velho, pra tomar isso aqui. Como é que esse cara tá dentro do meu território, hein? Tá bugado isso aqui, velho. Tá aí. A Mussolini aqui mandou uma missão de a gente expandir a frota de caminhos pra 5 mil. Sendo que eu já tenho 5 mil caminhos. Aí tá aí. Ganhei de graça aqui uma missão, pelo menos. O cara ganha uns bônus bons com isso aqui, ó. 50 do poder fluido. Recuperação de divisão. Enfim. E o quarto... Toda vez que eu olho pra isso aqui, velho. Dá um susto. Daqui a pouco a gente vai chegar em Stalingrado. Não, é isso aí, velho. É isso aí, velho. A gente vai chegar em Stalingrado já, velho. Vamos pegar logo esse negócio, velho. Pega logo esse negócio. Acabar com essa porcaria, velho. Tá doido. Pega logo. Vamos pegar Stalingrado nesse vídeo. Quer ver? E... 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 Foi. Pegamos. Pegamos Stalingrado. Isso aí, cara. Muito bom. Muito bueno. Bueno, bueno. E, meu amigo, vamos pegar logo esse negócio. Eu quero capturar aqui a Grécia. Pelo menos nesse vídeo. Pelo menos a Grécia nesse vídeo. Aqui, ó. Fazendo gracinha já. Vai lá. Enfim. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Eu tenho chamado a África aqui pro meu lado. Mas, enfim. Retomaremos com os avanços aqui. Porque ele não pode parar, né? Não pode parar. Vamos lá. Enfim. E tá pronto? Tá pronto? Finalmente esse negócio aqui. Demora. Se pronto, ele acione o caramba. Esse Ezio aqui. Ele nunca tá pronto. Ele acione. De toda forma, faremos aqui a invasão da Ilha de Creta. Porque ela finalmente vai acabar aqui com esse fronte grego aqui, né? E... E foi. E foi. Será que vai capturar de uma vez? Finalmente, velho. Vamos lá. Aê. Pegou. 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 Pegou alguns três. Pegou algumas coisas. Enfim. Aqui está, velho. E cadê? E enfim. E enfim. E aqui. E os americanos já começaram bem. Já começaram com três divisões cercadas aqui. Vamos cercar esses caras logo. É, velho. Eu perdi a etapa inteira aqui. Mas, enfim. O que importa é o que importa. O que importa é isso aqui, velho. Enfim. Vou ter que botar isso aqui, velho. Hospital de campo das divisões aqui. Porque, cara. Eu tô perdendo muito mempaw. Tá duido, velho. Porque, tipo, Estados Unidos, Reino Unido. A própria Alemanha mesmo. Todo mundo tem bem porra de sobra, velho. Já a Itália aqui, boy. A Itália não tem não, velho. Acho que eu cometi um erro, sabe? Eu, tipo, o cara foi jogar de Itália. É interessante o cara botar isso aqui, velho. É, hospital de campo aqui. Meio que pra Itália. Esse aqui é o mais útil. Tá duro. Eu acho que eu vacilei, hein? E será que a União Soviética vai cair nesse vídeo aí? Eu acho que não, hein? Cara, tá perto, hein? Pior que tá perto, hein? Pior que tá perto, hein? A gente podia... Os caras podiam fazer um push aqui final, velho. Pra pegar aquilo ali, ligado. Mas, velho, eu sempre impressiono com a velocidade dessas Ferraris. Se liga, ó. Olha essa velocidade, velho. Se liga, se liga. Se liga, ó. Olha essa velocidade, velho. Olha isso, velho. Os bichos são muito ligeiros. Tá pego... Tá pego... Nossa, eu peguei... Tô completamente desprevenido aqui, velho. Tá doido, velho. Caramba. Quem foi que captulou, hein? Foi... Foi os alemães, velho. Não sei nem o que eu pego aqui. Não era a minha intenção mover pra cá, mas... Já que tá aqui, vou aproveitar, então. Só um instantinho aqui, né? Vou ver o que eu posso fazer aqui. Só um instantinho. Olha, eu acho que eu achei um erro aqui nos negócios, viu? Porque, tipo, tá aqui, ó. Os ofertas contestadas e tal. Aí eu gasto as minhas fontes e tal. Aí mando. Aí o cara vai gastar os dias também, sabe? Aí vai ficar isso aqui pra sempre, ó. Pelo jeito, ó. Ó, vai ficar assim pra sempre. Cara, acho que isso aqui é um erro do negócio. Eu vou desistir aqui, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Aqui está. Eu me contentei em pegar isso aqui mesmo. Afinal, cara, na prática isso aqui é mérito. Dos caras mesmo, né? Eu só fui assiliar aqui. Então eu me contentei em pegar... É... Kesson. Zaporizina. Peguei... É... Donetsk e eu... Lugansk. Eu peguei também o Kalkos, o que tem bastante petróleo. Eu tô precisando de muito petróleo, né? Então, enfim, vai ser muito útil pra minha máquina de guerra. Enfim, pelo menos, tá aqui, ó. Tá aqui, velho. Salvamos aqui, ó. Cadê? Tivemos uma grande vitória. Uma grande vitória aqui contra os russos mesmo, velho. Livrando esse monte aqui de divisão dos caras. A gente vai poder finalmente, vai, focar aqui, ó. Na invasão do Reino Unido, né? Ah, e sim, estamos finalmente recuperando aqui, ó. Estamos recuperando a África Oriental e Italiana. Enfim, estamos recuperando o Manpower também, né? Porque eu tenho o meu carinha aqui, ó. Que pega a Manpower de áreas ocupadas. O Giovanni. Enfim, tá aí, velho. Apesar de todos os problemas, a gente apanhou bastante, mas a gente tá batendo de volta também. E isso é o que importa. Cara, eu vou ter que sair esse vídeo aqui porque eu não tenho muito tempo pra gravar e nem pra editar, né? Então, eu vou sair por aqui pra poder dar tempo desse vídeo sair na segunda-feira. E como último desafio que eu mando pra você, a gente tem uma questão sobre qual caminho de late game a gente segue. A gente segue o rumo à Itália Grandiosa, em que a gente faz altas coisas aqui, melhora coisas. Ou então a gente faz o Mare Nostrum, que vai seguir aqui as nossas coisas aqui, ó. Interessante. Vai dar pra criar uma nova facção aqui, ó. Talvez, sei lá, sei lá qual vai ser o nome da facção, mas... Você quer o Mare Nostrum ou você quer a Itália Irredenta? Ou será que você quer o Capo Supremo? Enfim, valeu, falou e até a próxima. Ok, e lá vamos nós. Estamos aqui, galerinha. Bem-vindos a mais um vídeo de Roy 4 na nossa série da Itália. Ok, enfim, e simbora, simbora. No vídeo passado, meu amigo, a gente acabou aqui com a Rússia na velocidade da Lúvia. Cara, eu realmente tô surpreso na velocidade que a gente derrotou lá a Rússia, né? Mas, enfim, a guerra ainda não acabou. Estamos longe de acabar ainda. Enfim, a gente ainda tá aqui com uns conflitos aqui no norte da África. Eu achando que o meu pesadelo que esse negócio tem acabado, né? E além disso, a gente tá aqui recuperando a nossa Etiópia que a gente perdeu, né? Eu vou até reiniciar aqui os planos, ó. Já que a organização das minhas forças voltou, ó. Onde é que tá o Messi? Pronto. Ah, peraí, cadê o Messi, cara? Ah, o Messi ficou aqui preso nos cálculos. Caramba, o cara ficou aqui ainda, velho. Eu vou botar esse cara onde? Eu vou botar ele aqui. Bota ele aqui no norte da África. É, Messi, é, Messi. Você vai ter que voltar pro norte da África. Força, força! Sendo que os planos, os planos não param. Os planos não param. Então, simbora, né? A gente tava fazendo aqui uma decisão de fazer o rumo a uma Itália grandiosa ou o Mare Nostro. Mas, enfim, meu cara, isso aqui, isso aqui, cara. Isso aqui é viagem, cara, sabe? Se eu tivesse fazendo o objetivo de restaurar o Império Romano mesmo, eu faria isso aqui, sabe? Mas como eu tô fazendo a play histórica e tal, acho que eu vou fazer isso aqui. Rumo a uma Itália grandiosa. Enquanto isso, eu já tô planejando aqui, né, a próxima invasão. Aqui, no caso, é Gibraltar. O cara já pode? Ah, já pode. Já pode, já. Então, pode ir já, velho. Ah, tá. A gente tá volta a gente ter supremacia naval aqui, ó. Enfim, e agora eu me sinto seguro para botar os nossos submarinos aqui, ó, no Atlântico. Finalmente, aqui. Agora os bichos vão fazer a festa aqui no Atlântico, viu? Aqui, ó, já estamos destruindo já os negócios aqui, ó, para os caras. Aqui, ó. Pronto, fazendo aqui, ó, destruímos aqui alguns navios dos caras. E a operação finalmente vai poder continuar aqui, né? Vou até mandar os caras fazer aqui, velho. Suporte a invasão naval, velho. Será que vai ser o desembarque limpo? Ah, mentira, aqui não tem guarnição, velho. Caramba, viu? Pensando que ia ser uma batalha épica. Enfim, mas pelo menos tá aqui, velho. Ocupamos finalmente o esteto de embrotar. E com isso, expulsamos toda a presença britânica aqui do mar Mediterrâneo. Ah, e tem até um evento aqui, ó. A queda de Gibraltar pela Itália. A Itália parece estar em controle de Gibraltar. Depois de que foi relatado como um combate pesado ao redor da pedra, não teve um tiro disparado. Com esse portão vital para o Mediterrâneo sob controle italiano, forças navais britânicas sendo pressionadas a desafiar. Outra conquista para a grande Itália. Não teve um tiro disparado, mas enfim. E olha, olha, olha o tamanho da batalha. Olha o tamanho da batalha. A batalha gigante daquele navio, ó. Vamos ver quem é que vai ganhar, velho. Ó, afundamos no Battleship, ó. Enfim, continuaremos, continuaremos com as invasões navais daqui, porque enfim, peguei o jeito. Agora eu vou invadir o Oran. Essa parte aqui, ó, para eu cortar essa área aqui, ó. Porque assim, velho, vai matar o suplemento dos caras aqui, velho. Enfim, não tinha nada para fazer. Resolvi fazer aqui o nosso tanque médio, finalmente. O nosso Fiat Bertolino. Bertolino, que é homenagem, é mais um membro do canal que tá aí, velho, tá aí. A única coisa que me chatei é esse modelo 3G aqui, que é bem parra, né? Mas enfim, enquanto a gente tá passando rodo aqui, ó, nos comboios dos caras, vamos fazer aqui, finalmente, a invasão navais. Primeiro deixa passar essa batalha aqui, né? E vai, velho, que comece. Comece o plano. E vamos ver, cara, vamos ver. Vamos ver, vamos ver se vai. Pior que tá tendo coisa aqui, hein? Olha, os caras tem que ganhar aqui, velho. Os caras tem que ganhar aqui, senão me lasca. Olha, os caras caíram aqui, velho. Eu tenho que segurar esse cara aqui urgentemente, velho. Bora, galera, bora, galera. Vem logo, vem logo, senão eu tô lascado aqui, velho. Tô lascadaço aqui, velho, lascou-se. Não, peraí, velho, não vou perder essas divisões, não, velho. Não vou perder essas divisões, não. Cadê? Cadê os meus transportes? Cadê? Mas enfim, por enquanto, cara, por enquanto... Inclusive, inclusive, fomos isso aqui, velho. Nossa, eu tô vacilando aqui, velho. Tá aqui, velho, como é esse é ofensivo aí, cara. Ataque esses caras, velho. Ataque esses caras, velho. Ataque esses caras. Mas enfim, o que eu queria dizer é que eu trouxe finalmente aqui os meus aviões, os meus aviões de transporte. Aí, por enquanto, esses caras aqui não vão ser cercados, né? Por enquanto. Eu vou tentar fazer de novo a invasão naval. O ruim é que os caras, velho, os caras lascaram a gente ali na invasão naval, velho. E olha aí... Nossa, Jesus, o que é isso aqui? Dois battleships, dois... Nossa, pelo menos, ó. Eu tô destroçando a marinha inglesa aqui, velho. Continuate l'ataco, cara. Continuate l'ataco. Vai, vai, vai. Vai lá, cara. Pega isso logo. Por favor, velho. Aí, aí, aí. Foi. Foi, caramba. Foi. O que importa é que pegou. Isso aqui é muito bom, cara. Porque isso aqui tira um porto importante dos caras, sabe? Isso mata o sofrimento dos caras. Isso que é importantíssimo. Eu preferiria cortar isso aqui tudo, mas eu não sei se isso vai ser possível, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que a gente faz aqui. Haha. Um novo dia. Um novo lugar para cercar tropas britânicas. E ok, e ok. Ah, eu fiz um engenheiro interessantíssimo. Por que que isso é interessante? Eu vou lhe mostrar. Aliás, vamos fazer o engenheiro. Vamos fazer o nosso canhão ferroviário italiano. Bora. Fazer dois engenheiros nível 3. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Dá pra fazer o tanque das chamas aqui. Fazer um desafio simples mesmo. O tanque das chamas não precisa ser complexo. Vou chamar aqui de Fiat Pavelic. Será o nosso tanque das chamas. Eu só não vou produzir agora, porque eu tô com déficit cabuloso e caminhão também. Todo dia tá faltando alguma coisa no nosso exército aqui. Enquanto a gente resolve as coisas na retaguarda, vamos continuar com os avanços, né? Eu finalmente consegui organizar a minha frente aqui, minha cabeça de ponte aqui, em Orã. E agora meus caras estão prontos pra passar aqui também, ó. Na Tunísia. Isso mesmo. É, Rom, eu vou fazer o que você não fez. Vou derrotar os caras. E bora, então. Andiamo, andiamo. Isso mesmo. Andiamo, andiamo. E cadê? E cadê? E pronto. Quebramos. E pau, lá da grande, viu? Deixa eu ver agora. Agora sim, os caras estão com mais de um milhão de baixos aqui. Eu tô com quase um milhão e meio de baixos. Incrível isso, né, cara? Eu destruo um monte de divisão dos caras e mesmo assim continuo perdendo mais tropa, velho. Mas deixa eu ver os americanos, então. Nossa, velho. É, Franklin. Você tem um novo inimigo agora. Olha a descrição do cara, velho. Odeia a Alemanha. Você não me odeia o suficiente? Eu matei 900 mil americanos. Você não me odeia o suficiente? Enfim, avançaremos pra cá. É isso o que faremos. E pronto. E pronto. Oh, yes. E enfim. E agora, oficialmente, recuperamos todo o território da África Oriental Italiana. Você achou que eu não ia conseguir, né? Mas tá aqui, ó. Primeiro e forte. E aqui, meus senhores, eu vou lhes ensinar a fazer o exterminador de marinhas. Primeiramente, o casco mais recente, o de 40, que a gente fez, finalmente, né? Vamos botar a nova blindade, exatamente. Vou botar a bateria secundária, é evidente. Botar um novo motor, ok. Vou botar aqui um radar, porque o radar aumenta a chance de acerto. Ajuda a matar com mais eficiência o radar. Que permitiam detectar a presença de navios e determinar com precisão a sua distância. É, quem mais eu boto aqui? Controle de fogo ajuda a matar com mais eficiência também. Antiaéreo, porque tem que ter antiaéreo, né? E, cara, dando esse lançador de torpedos. E aqui, a gente tem que meter o máximo de bateria de cruzador que a gente tiver aqui. E creio que também não precisa de uma terceira antiaérea. Os outros navios já fazem o suficiente. E estaca, ataque leve, cara. Estaca, ataque leve. E pronto. Esse aqui vai ser o exterminador de marinhas, com 40 de ataque leve. Caramba, velho. Vou até botar uma caveira aqui, ó. Pronto, cara. Isso aqui vai fazer um estrago. Olha isso, cara. Olha isso aqui, meu irmão. Afundamos três battleships britânicos, velho. 14 destroyer. É, exterminado pelos meus exterminadores, né? E que comece aqui a nova ofensiva em direção aqui à coxa africana. E se bora. E lá vai. Messi, faça seu trabalho. Tá pego. Queda de maneiro, é, velho. O pau tá torando aqui na Ásia. Queda de maneiro. Os japoneses aqui, ó. E caramba. Olha isso aqui, velho. Pegamos aqui. Aqui é a região essa aqui mesmo, Marrocos, né? A gente pegou, cara. A gente pegou um Marrocos numa paulada só, velho. Num push só, velho. Geralmente você tem que fazer vários push, recuperando planejamento e tal. Olha isso aqui. Aqui é a supremacia militar italiana. Imagine como seria a Segunda Guerra Mundial se a Itália fosse competente. Pronto. E a última província da África do Norte aqui, ó. Está limpa, ó. Ah, e olha que interessante. Eu posso entregar mais estados aqui à nossa África italiana aqui, ó. Posso entregar Gariza e pronto. E agora os caras oficialmente ocupam isso aqui, ó. Gariza. Interessante. Eu queria poder entregar... Opa, opa. Esqueci disso aqui, né? Enfim. Tá pego. Que isso? Enfim. Eu queria poder entregar Somalilândia pros caras, né? Mas é da França. Da França de Vichy. Aí, enfim. Não dá, né? Enfim, exigir Ticino. Vamos ver se os caras vão, né? Vou exigir aqui esse estado aqui, ó. Pra gente poder fazer a Itália e Redenta. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, velho. Tá fazendo muito frio. Tá nevando. Tem neve densa. Cacete, velho. Tá uma bosta esse estado aqui. E... E... Que coisa, velho. Suíça se curva de forma covarde. Cara, velho. Esses caras que escrevem eventos no Roy 4. Os bichos tão bravos, hein? A Confederação Suíça decretou hoje, por meio da presidência, o fim de uma era para o país. Eles não cederão a área italiana de Ticino. Renuncerão as suas reivindicações. Porque esquece da região que tem o italiano como idioma oficial. Pegamos aqui, ó. A região de Ticino. E com isso... E com isso... Será que eu posso? Será que eu posso fazer? E aí? Será que eu posso? Tá. Ainda tem que fazer mais coisa, velho. Tem que pegar o quê ainda? Tá, velho. Eu tenho que pegar cócega. Pra poder fazer a Itália irredente. Aí sem cócega não dá, velho. Você tem que cócega daqui, né? Pra não se divertir. Eu teria que... Sei lá. Assumir o controle do eixo. Expulsar os caras. E declarar a guerra. Enfim, velho. Que merda que é esse Roy 4, velho. Esse Roy 4 é assim, velho. Ele faz de tudo pra ferrar você, velho. E sabe da coisa? O que eu vou fazer agora é preparar a invasão do Reino Unido. É isso que a gente vai fazer. Só falta a gente ter a supremacia naval aqui. Que é só meter uns submarinos aqui e pronto, né? Enfim. Boy, boy. Sem zoação. Sem zoação. Eu acabei de perder meus dois porta-aviões aqui. Pra manter aqui, boy. Pra conseguir deixar o canal da mancha seguro, cara. Pra gente atravessar, fazer a travessia. Então, cara. Começa essa bagaça de uma vez, velho. Cara, eu tenho aqui, ó. Mais de 50 divisões aqui prontas pra invasão. Então vai logo, cara. Vai logo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faz esse negócio, cara. Vai logo, galera. Vocês não tem ideia do que eu sacrifiquei. Pra eu conseguir fazer isso aqui. E foi. Foi, 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 foi. Formazione, formazione, formazione. Ok, ok. Estamos em um momento crítico. Manda todo mundo pra cá, velho. Sem, sem, sem. Cara, manda todo mundo pra cá, velho. Sem zoação. Mande todo mundo. Lá vai. Mande a operação Firestorm. Senda todos. Pegue essas marinhas. Esse é o Warlord Roland Strike Packages Alpha. Passa a força rípera. Execute o avião. Conta a força rípera. E aí, enfim. E aí, enfim. A queda de Londres, italiana. Forças italianas invadiram Londres com sucesso. E o Tricolori foi basteado na Torre da Vitória. Aí depois de três centenas falhas de tomar a torre de Londres, os caras destruíram o Big Bang, velho Caramba, precisava disso tudo não, mas enfim Ah, velho, que tal, velho Enfim, outra conquista para a Itália Deixa eu só calcular isso aqui na próxima sessão Vamos lá, cara, vamos lá, vamos virar essa bagaça aqui Nova sessão e é isso aí, vamos lá, cara Quebra esse negócio, já pegamos Londres, estamos só no começo, cara Vamos pegar o restante dessa bagaça, se embora Não fermate-me, não fermate-me, se embora, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá E foi, e foi, caramba, caramba Tava aqui a 43, e é isso aí, velho E o Reino Unido capitulou Essa invasão aqui, velho, foi relâmpago Foi tempo recorde, velho, caramba Tu viu a velocidade que a gente avançou por aqui, velho Somos vitoriosos aqui Inclusive, eu não mostrei em vídeo, mas tipo Eu consegui chamar a Turquia pro lado da gente Mas então, ainda não acabou, né Ainda não acabou, é evidente Agora, velho, agora foi a parte realmente difícil Que é isso aqui, invadir a América do Norte Pensa num desafio complicado, fazer isso aqui Norte que eu corto é mais fácil, mas os próximos passos continuam, cara A guerra ainda não acabou Droga, perdi meu encoraçado Enfim Eu perdi mais, já vi em outros cantos, né Aqui, ó, perdi cruzador leve Nossa, os caras afundaram justamente os exterminadores de navios lá Eu tive que sacrificar minha marinha aqui Pra eu conseguir fazer essa invasão muito doida aqui, velho Porque, cara, olha isso aqui, cara Eu só tenho 15 cruzadores, 37 submarinos e 28 destroyers E só Isso é toda a marinha que eu tenho, velho Caramba, que droga Vou até vir aqui, ó Construir a classe bolonhesa Que é o nosso cruzador pesado que eu tinha feito algum tempo atrás, né Isso aqui é só pra preencher, cara Só pra eu ter algum capital ship Porque, meu amigo, eu não tenho nenhum Cara, agora Agora sim a gente vai fazer a parte difícil Que é justamente invadir os Estados Unidos, cara Invadir a América do Norte Eu tenho duas opções aqui de invasão Eu posso ir por cima, por aqui ou por baixo Pessoal, eu vou ver qual dos dois dá, cara Vou fazer o planejamento Planejal aqui Vamos fazer Vamos terminar de expulsar Eita, pega Pronto, vamos fazer o que a gente pode fazer Que é continuar batendo nos caras aqui na África Continuar telataco Continuar telataco Isso mesmo E o Doocy tem mais uma missão pra gente Ele decidiu exibir a superioridade do sistema fac... Do sistema do coisa ruim Para concentrar os recursos e esforços E o que ele quer exatamente? Ah, ele quer que a gente pesquise uma pesquisa Beleza, tá bom Ok E agora temos aqui, ó Uma justificativa para conquistar o Iraque Tu vai cair, Gaze Primeiro Eu vou invadir o Iraque Por quê? Adivinha Tem muito petróleo E o nome dessa operação aqui Para invadir é um nome Muito sugestivo Enfim E que começa aqui Ah, ele vai invadir E se embora Os caras ainda devem ter equipamento dos anos 30 Olha isso aqui, ó Os caras são muito ruins Vamos invadir os caras logo, né Antes que os britânicos mandem força pra atar Aqui, ó É a tempestade do deserto italiana Força, força, força Força, força, força Aqui é a tempestade do deserto italiana E é lá o cerco de Bagdad Eu pensei que os caras iam cair na hora Não, agora Agora eu respeito os caras E é bem E aqui está E obviamente O Iraque vai ser italiano aqui, né E aqui está Oh, yes Pronto, finalmente vou poder fazer A invasão da Irlanda do Norte Que é o último refúgio aqui A dos britânicos Tem os caras Depois disso vai ser só realmente Só a América do Norte Isso aqui vai ser um prelúdio Um prelúdio do que que tá por vir E simbora Vai lá Pega lá com esses caras Aí 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 Ô, porra Os caras invadiram primeiro, velho Pronto, senhores Os caras invadiram primeiro, velho Olha lá Os alemãos Os caras Podiam ter feito a invasão conjunto, né Mas enfim Pegamos Que porta que pegamos Oxi, que onda é essa? As divisões de bicicletas aqui, ó Oxi, que onda Que onda Botados aqui, então No teatro africano Pronto Fechamos mais um bolsão aqui Aí já estamos chegando aqui, ó Na região do Moçambique já E aí então A gente pode pensar aqui E invadir pela parte de baixo A parte de baixo pode ser mais fácil Do que de cima Enfim E por razões aqui de roleplay Eu vou estabelecer O Governorato de Montenegro E aqui é É, queria um governinho aqui, ó Província de Montenegro Governado pelo... Esse nome aí E a gente continua Balcanizando aqui os balcãs Já temos aqui, ó Albânia E agora o Governorato de Montenegro Ah, enfim Esqueci disso aqui Exigir as Ilhas Baleares Que são umas ilhas que ficam aqui, ó Aqui, tá vendo? Tem como a gente exigir aqui as ilhas Baleares aqui, ó Depois daquela ajuda Que a gente deu lá Na Guerra Civil, lembra? Caramba, já foi Falta um tempinho já, hein? Foi lá no começo do jogo ainda Governo provisório na Palestina Hum, eu vou fazer Vou fazer só as duas Palestina Italiana Vai ser tudo italiano aqui Peraí, eu gravei Nossa, não gravei Eu não gravei a preparação Mas enfim Fizemos uma nova invasão naval Aqui agora na Islândia Vou caminhar por cima aqui Ver se eu chego lá E lá vai E lá vai Não tem resistência Praticamente E foi Pegamos É pegado Pronto, ela aciona Ok Ok Estudando de capítulo Pelo menos Pelo menos isso, né? Eu não mostrei Mas eu fiz uma invasão naval Aqui, ó Com os tanques do Mércio Aqui, ó Nessa ilha muito doida Aqui, ó Terras altas Aqui, a imagem Quem diria, né? Tanques aqui É blindados fazendo invasões navais Enfim, é isso aí, cara É o que a gente faz de melhor E vó, bora Antes que o tempo acabe ali, né? E, e... Pegamos, pegamos, pegamos E, e... Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, velho Pega lá Ih, pegou, pegou Pô, terminou Pegou antes da sessão acabar Enfim Pronto E agora é a minha vez De invadir o Afeganistão Por que que eu invadi o Afeganistão? Porque, cara Eu tenho que dar um jeito De ajudar aqui o Japão Que, cara Tipo, eu tô com quase 300 fábricas, sabe? E o Japão, cara O Japão não tem nem isso Eu tenho mais economia que o Japão, sabe? Aí, enfim Eu tenho que ajudar os caras, velho Eu tenho que ajudar os caras Eles são bastante importante Aqui nesta guerra mundial Aqui também, né? Vou até dar uma ajuda pros caras aqui, ó Vou mandar um empréstimo pros caras também Vou mandar alguns equipamentos pros caras, né? Fazer um land lease aqui Vou dar 2 mil carcanos pra eles É, deve ser o suficiente Lá vai Os caras vão gostar disso E é isso aí Para ajudar o Japão Primeiro a gente vai ter que passar pela Índia Que é um país importante aqui Com certeza tá ajudando os caras Sendo que tem que passar pelo Afeganistão também Não é mesmo? Mohamed Cara, até eu pareço ser mais velho que esse cara Quem diria? A guerra italiana-afegã Vamos lá O suplá aqui tá um lixo Mas vai servir, vai servir Vai servir Nossa, a gente tem a Poeri também A gente tem tudo aqui Vamos lá E olha onde é que tá rolando uma batalha naval É aqui, ó Aqui, ó No fim do mundo Aqui, ó O louco, velho Toda forma Faremos aqui A invasão aqui da Gorelândia, né? É, do Gorelândia A Gorelândia aqui Que é guarnecida pelo Papai Noel aqui, né? Agora que eu pensei, cara Essa partida aqui tá muito doida Eu tô usando o montanhista Pra fazer invasões navais Tá, e aí? E aí? E grandes inovações tecnológicas É isso mesmo Fim lá a pesquisa que precisava, né? E a tentativa de um saco tecnológico Divulgado pelo sistema Coisa ruim Deu certo Eu mostro de nós E tu exibir as novas coisas É uns negocinho, né? Uns negocinho aí que dá Mas enfim É, enfim Bora lá e... Eita, caramba Essa aqui não vai dar certo não, hein? Essa invasão naval aqui Não dará certo Pois é Eu vou ter que arranjar outras frentes de invasão Por enquanto Por ora Eu posso tentar invadir por aqui Pelas Guianas e tal Vai dar um trabalho, mas... Enfim, vamos lá, né? O que importa é Cara, a gente já tá pegando a África quase toda aqui, ó Tirando essa área daqui, ó Eu consigo pegar eles daqui, ó E olha lá E o governo francês volta a Paris Pois bem, né? E a França de Vichy Oficialmente E voltou aqui A parte da França e tal, né? É, essa aqui Estamos caminhando aqui, vai Para o mundo de TNO Ei, cara! Bom, até eu tô tendo dificuldade Para invadir o Afeganistão Ele tá doido Enfim, vamos lá E o governo provisório na Líbia Sabe de uma coisa? Quero sim Eles têm nossa bênção Líbia italiana Opa, opa Reator nuclear Ah, isso mesmo, cara Já posso fazer aqui Porque, cara Tem uma conquista aqui Que é muito doida Aqui no Roy 4 Que é Essa aqui, ó Do Sinukeden O objetivo dela é muito simples Tacar uma bomba atômica Aqui em Los Angeles Por quê? Bom, aí É porque tem um jogo Que é parecido com isso aqui Do Knucken Ou algo assim Tá aí, né? Vamos fazer? Já que ele vai invadir os Estados Unidos mesmo Vamos lá Longo, dá pra fazer isso aqui Corrida pela bomba Aparentemente os americanos Estão pesquisando também Óbvio, né? Enfim, cadê? Não podemos permitir Que outros desenvolva bomba atômica Antes de nós Precisamos fazer o que pudermos Para garantir nossa superioridade tecnológica Interessante, cara Vou fazer isso aqui Faz isso aqui mesmo Corrida pela bomba E como é que é? Como é isso aqui? Corrida pela bomba Velocidade de edificação de reator E velocidade de pesquisa de nuclear, velho Muito... Cara, é interessante Quer dizer que é um modo de gameplay, né? Acho que isso aqui Veio com dois step back Com a partida da União Soviética e tal, né? Porque enfim E como é que tá aqui, velho? Como é que tá essa evasão aqui do Afeganistão? Tá doido, velho E eu pensando que ia ser fácil Tá logo, aê? Aceito Que merda Que droga, velho Enfim Esse Afeganistão Faz tão difícil de lidar, velho Que é melhor nem conquistar, velho Só transformar em fantoche mesmo Os caras fizeram paz branca ainda, velho Peraí, é sério essa merda, velho Velho Que merda Os caras fizeram paz branca Nem pra transformar em fantoche, cara Peraí, é sério essa merda, velho Os caras fizeram paz branca, velho Pô, seu arrombado Você não tem ideia do que você fez, velho, cara? Eu podendo ajudar Ah, velho Esse jogo, velho Roy Quadra Esse jogo é muito ruim, velho Ah! Já que é assim Vou fazer a invasão em algum canto mesmo Vai ser na Irlanda Isso mesmo E... Embora Vai lá Lá vai, lá vai Já tava tudo pronto Enfim, assustou os aliados, né? Pois é Vamos lá Vamos ver qual é a velocidade Que a gente vai pegar Essas caras aqui Pronto Ih, pronto Legal, né? Já que legal, cara Foi tudo pra Alemanha Olha só Não tem um soldado alemão Aqui na Irlanda inteira Olha que droga, velho Esse jogo, velho Ah, vamos lá Pra essa terceira sessão aqui Eu tô três horas gravando Esse vídeo já Mas enfim Simbora Mais uma invasão naval aqui Dessa vez, cara Para os Açores Que por algum motivo Passou pros britânicos aqui, velho Enfim Como assim em Portugal Você vendeu os Açores pros britânicos? Que por Portugal Oxi Vamos ver Porque esse aqui vai ser O primeiro passo Pra nossa invasão aqui da América Eu resolvi deixar pra lá Passar pelo norte Vamos pelo sul mesmo Que é mais fácil Eu tô impressão Que é mais fácil Invadir a América do Norte Pelo sul Ih, cara Descobrir a nossa cena também Vamos indo Vamos indo E na verdade Nosso front aqui Na África do Sul Ele avançou É, a gente basicamente Pegou toda a região ocupada Dos britânicos Eu posso só pegar realmente A parte dos caras aqui Vamos pegar aqui África do Sul Que na verdade Meu amigo Eu nunca cheguei até aqui embaixo Eu nunca cheguei até Essa distância aqui Nessas campanhas aqui Mas enfim Inclusive eu tô fazendo aqui Um monte de pesquisa aérea Aqui ó Como você pode ver Eu tô até Eu tô querendo Cara Eu tô querendo Ter aviões a jato aqui Caças Bombardeiros a jato Sabe Tô fazendo aqui Inclusive ó Bombas nucleares Sim Claro que eu tô fazendo Ok E diga olá E diga olá Para o novo membro Do Serviço Informacione Militare Que é O Kim Philbe Que ele Ele tem nacionalidade russa E britânica A questão é que Quem pegou quem Fora isso Vamos mandar ele aqui Para infiltrar nos Estados Unidos Tô com altas infiltrações aqui Ah e aqui eu nem vi Ó Ocupamos finalmente Aqui os Açores Muito bom Isso aqui é o primeiro passo Primeiro passo Para a invasão das ilhas Das ilhas não Da América Próximo passo agora Meu amigo Vai ser pegar Para Maríba Vai ser as Guianas Olha lá ó Já pode Já pode fazer a invasão aqui Então já vai cara Vai logo Eu quero terminar Esse negócio logo Eu quero pelo menos Terminar esse vídeo aqui Com alguma cabeça de ponte Aqui na América Meu amigo Tá muito ruim isso aqui Eu tô muito atrasado aqui Para tu ter ideia Deu tempo de montar Um exército inteiro aqui 24 divisões Completasso isso aqui Nossa agora que eu vi Que já foi ó Lançou aqui a invasão O louco Eu não vi não Eu juro que eu não vi Mas enfim Vamos lá cara Vamos torcer para os caras Consigam isso aqui É a minha única esperança Porque eu já perdi as esperanças Lá no norte Então enfim Olha lá 98 98 Vai Não fez mate Aê cara Aê foi 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 Cacete Eu vou para que lado Goiana francesa Ou Goiana holandesa Eu vou para Goiana holandesa Inclusive Vou até vir aqui Quer dizer Não vai dar muito certo Eu chamar os tanques Do mestre para cá Então Chamar esses caras aqui Chamar aqui inclusive É um exército novo Que eu recrutei Recrutei agora esses caras Nossa quero evitar A gente ter isso aqui Vamos lá Legal Eu vou pegar logo Os dois portos aqui Vamos ver como é que vai ser E pronto E é isso aí Que merda Ainda está para os alemãs Essa merda aqui Enfim Vamos lá Vamos aproveitar Vou pegar isso aqui também Vou pegar isso aqui tudo A gente está com superioridade aqui Pelo jeito A gente tem mais tropa aqui Boa 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 Nossa vou pegar tudo Vou pegar tudo Ou e é Ou e é Já que a Venezuela A Venezuela está neutra A pergunta é Por que isso aqui está sob controle Dos alemãs Não tem um soldado alemão Não tem uma arma alemã Aqui E pronto E é isso aí Olha só É o momento ideal A Venezuela estrutura O eixo Ótimo Excelente Porque os caras tem um exército bom Também aqui Vamos lá E foi Vai logo Pega E é isso aí Mísseis guiados E aí Nossas tecnologias Estão indo bem aqui Peguei até um bondes Lá do negócio Nossa Vai dar para fazer Mísseis balísticos Imagina Mísseis balísticos italianos Olha que top Vamos lá Opa E essa Nossa que merda Não Espera aí Fui que eu estou listado Foi eu que peguei Essa tralha aqui Recusou Ah vai Vai se danar Arthur Eu estou apontando o dedo do meio Para esse merda Esse Arthur Não tem uma tropa alemã Aqui Não tem uma arma Não tem uma bala alemã Nesse negócio É tudo Pelo menos Aqui Temos uma base Aqui na América E aqui Inclusive A gente vai quase pegar Aqui O louco Falta só a cidade Vamos lá Vamos pegar esse negócio E eu estou com uma leve sensação De que não foi uma boa ideia Explodir o canal do Sueiro Por que? Porque eu estou tendo problema Logístico até aqui E tipo Eu estou tendo que cercar Aqui a capital da África do Sul Até agora Até agora Não acabou Eu tenho que conquistar O país inteiro Para cercar os caras Olha isso Isso aqui é um exemplo De resistência Pelo menos Eu tenho que pegar Literamente O país inteiro Para conquistar ele É Pelo menos Os caras Os caras não desistem Pelo menos Tô louco Batalha naval grande Mais um aqui Primeira batalha naval grande No Caribe Cadê? 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 E quem ganhou Foi Vejamos Foi a gente É Destruímos Destruímos Vários Destrói Dos caras Enfim Levamos a guerra Para o quintal americano E para isso Continuaremos Faremos aqui Vamos invadir Agora Dessa vez Eu estou seguindo O mesmo caminho Que eu fiz na série Da Espanha Há muito tempo Atrás Né Começa aqui Cara Não tem para ninguém Não Eu não vou ganhar Não Sabe por quê? Porque tem o Messi Aqui Vai Messi Fala o que tu faz de melhor Vai Cara Esses tanques do Messi São muito rápidos Veio Olha isso Os caras passam No meio da montanha Pena o modelo 3D É muito feio Mas olha essa velocidade E pronto Captulou Foi para a Venezuela Mega Venezuela E está aí Nossos navios Da classe exterminadora De marinhas Começando a fazer Os trabalhos dele Inclusive Vou até vir aqui Neste classe Bolonhesa Nosso cruzador pesado Que é o novo tipo De nave capital Enfim Tem que ter alguma coisa Vou chamar isso aqui Do nosso orgulho da frota E é isso aí Lentamente Vamos reconstruindo Aqui nossa marinha Na última vez Eu tive que sacrificar Minha marinha Para invadir o Reino Unido Mas valeu a pena Sem sacrifício Não há vitória Rapaz E agora É a vez de invadir O Panamá Já que eu não vou ter Sombramacia naval Para invadir Pelo mar Então Vamos lá Pega Vamos pelo terra mesmo Opa Sério Sério Isso mesmo O Peru Se juntou ao eixo Cara Vamos tendo lentamente Aliados Aqui na América E o Brasil Como é que está o Brasil Afinal O Brasil É em vagas Quer se juntar Para a turma Vagas Tá Continuando Simbora E o Canadá Panamá Panamá Capitulou Muito bom Vamos aproveitar Já vamos pegar Aqui o canal Do Panamá De uma vez Inclusive Eu já vou até Adiantar aqui Eu vou avançando Aqui para mais um pouco Pegar a Costa Rica Dessa vez Pronto Acione E pronto Toronto Pegamos Pegamos O canal do Panamá Eu vou sair avançando Aqui de pedaço a pedaço Até o norte Esse vai ser O nosso Modus operandi Inclusive Vou até vir aqui Vou dar uma medalha Para essa divisão Aqui Nossa primeira divisão Celere Que tem história Essa divisão aqui Vou dar uma medalha Por participar Da ocupação Do Panamá Que vai ser A Ordem de Savoia Isso mesmo Beleza Ele escreveu um negocinho Aqui ó Programa de cooperação naval Que é parte da Itália Isso aqui né A gente faz um Meio que uns programas Uns exercícios conjuntos Com os nossos aliados Aqui ó Acho que isso aqui Dá mais bônus de pesquisa Né Eu vou fazer todo mundo Então Eu vou aproveitar Vou fazer uma coisa Que eu nunca fiz No recuado Que é voltar aqui Com as leis de recrutamento Cara Eu tenho bastante Minha pau 3 milhões Então eu não preciso Disso tudo Eu vou voltar aqui Eu vou remover O serviço militar Obrigatório Eu vou deixar Só como O serviço militar Obrigatório Ele é bom Ele traz mais memória Mas ele dá um bônus Terrível Pra indústria E a coisa da Costa Rica Aqui ó Já tá pronta Já vou vir na próxima Aqui na Nicará Olha aí O Messi chega na velocidade Da luz Pra cima dos caras Olha isso Cara O Messi é muito rápido Beleza né E o próximo alvo agora É a Costa Rica Simbora Tá aí Justificativa tá pronta Tá justificando bem rápido Coisa de 10 dias Pra cá Já vem pro próximo então Pra El Salvador Aqui Simbora então Iê Pronto Lá foi né Lá foi Lá vamos lá de novo Aqui tem resistência Pelo menos Mas enfim Os caras vão cair Olha isso Já foi Olha que merda Olha essa merda Esse raste Essas conferências de pai Tá quebrada É isso que eu tenho pra dizer Tá quebrada Essa conferência de pai Aqui Agora O cara Por que que o raste Por que que se arrombado Aqui Não é nem tu né Por que que se arrombado Aqui ó Do raste Por que que esse cara O cara fez pai branco Com a Nicará Agora eu não tenho acesso Aqui pros caras Agora vai levar 165 dias Pra invadir os caras Aqui Porque enfim Os caras são corno Por isso Que merda Esses caras são muito corno Canal do panavá Explode Olha aí Olha Dessa vez eu pretendia usar A desgraça Do canal do panavá Esse jogo Eu to dizendo Esse jogo faz de tudo Pra lhe ferrar Até os seus aliados Até os seus aliados Querem ferrar você Nesse jogo aqui Pelo menos Rolou uma batalha naval Aqui ó Explodi um monte De navio dos caras E pelo menos Deu um verdinho aqui Então Tenho esperança Pra fazer aqui Uma invasão naval Aqui ó Vou mandar daqui Para aqui Pronto Lá vai então Por que que vai Hein Por que Me liga jogo Me liga Por que que vai contornar A América inteira Hein Hein jogo É o que eu digo sempre Não confie no Roy 4 Faça as coisas Por conta própria mesmo Que é sucesso Aí Dessa vez eu consegui Supremacia naval E vamos lá E dessa vez eu não vou Chamar meus aliados Que se dane esse cara Começa aí o plano Vai lá Vai lá Pera aí Pera aí Como é que é Pera aí Como é que é Pera aí Pera aí Eu não estou entendendo O que que tá acontecendo aqui O que que tá acontecendo aqui O El Salvador boy O El Salvador entrou na esfera Na facção do Japão Tá virando aqui Isso tá virando Sei lá Tá virando TNL esse negócio Bora aí Bora aí Boa Boa Legal que esse cara tem coisa aqui Eu vou até pedir acesso militar Para esse cara Será que esse cara deixa Para os caras deixarem Enfim Ordem Messi Temos um trabalho para você Messi Vai lá Vai lá Falta trabalho Vamos atacar esse negócio Antes que os caras ataquem a gente Vai até justificar aqui Guerra Mais uma guerra contra a Guatemala De saber Que enfim Aí Foi Capitulou finalmente Isso aqui vai ficar com a gente Vai ficar com a gente Essa porcaria Beleza Foi lá Guatemala Ok E Simbora E Vai Opa Opa Motoriza jato Isso é muito bom É muito bom Porque assim eu consigo fazer Finalmente aviões a jato Eu poderia fazer Um bombardeiro estratégico A jato Enfim Nossa Eu tenho que pesquisar mais coisas aqui Pelo jeito Ok Ok E a Guatemala Capitulou Sendo que agora Que começou A brincadeira de verdade Estamos oficialmente Em contato com A América do Norte Aqui Vai lá então Começa os ataques Aí vai para a roda Pega Pega todo mundo Pega todo mundo Vai lá Pegar esses tanques Opa 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 Nossa Pegou do pulo Um projeto para construir Uma bomba atômica Será uma das tarefas Mais secras e difíceis Mas conseguimos Já vou vir aqui Vou mandar construir Mais reatores aqui Vai logo Eu quero um monte de bomba Cara Eu quero acabar com essa guerra Rápido Então eu vou meter um monte de bomba Aqui para explodir tudo Bora lá Bora pegar esses caras Bora pegar esses caras E vamos ver Vamos ver Calma aqui Calma aqui um monte de divisão Dos caras Essa aqui vai ser uma vitória Cabulosa para os caras Medalha de eficiência Encobado Pegar até a medalha Aqui Destrua É destrua Tem que destruir Matar inimigo E pronto E pronto Pegamos aqui A região de Yucatan Olha Cara Deixa eu só Deixa eu só olhar Deixa eu só olhar Quantas baixas Já teve nessa guerra Aqui 10 milhões de baixas Para os inimigos E 3 milhões Para a gente Sendo que A vasta maioria É a gente Que perdeu o troco Se bem que isso aqui Está excluindo a guerra Lá com os soviéticos Mas então Simbora cara Simbora E a África do Sul Capitula Nossa Cacete Finalmente Viu Pega o inimigo Pega essa porcaria Desse estado do México Pega logo Vai lá Vai 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 Ah enfim Vou conseguir hoje não E cara Eu já vou caminhar Para 4 horas De gravação Desse vídeo aqui Então Enfim Eu vou encerrar isso aqui Porque eu preciso Gentilmente ir jantar Ok E diga olá Para o Lança Pizzas E enfim Simbora cara Simbora Oi meu chapa Como você está Eu estou com a garganta Meio irritada Eu peguei um resfriado Mas enfim Temos trabalho a fazer Porque este vídeo aqui É o vídeo que eu espero Finalmente por um fim Nesta guerra maldita Porque enfim Semana passada A gente começou Finalmente A invasão das Américas Aqui pela América Central Porque enfim É o jeito mais fácil De invasão das Américas Que é por aqui mesmo E a gente passa Seguindo por aqui E os caras Nossos aliados Exploderam o canal Do Panamá A toa E vamos avançando aqui Vamos avançando Pelo México E pelo sul dos Estados Unidos Que é o último Baixão dos Aliados Nossa olha isso aqui Vem quatro porta-veios Americanos afundados Aqui ó O Yorktown O Saratoga O Lexington E o Randy Cara esses Esses porta-veios São reais cara A gente afundou aqui Dois battleships também Meu amigo Essa paulada Essa paulada foi grande Vamos lá Pronto Olha só Olha só Simbora Vamos pegar aqui O resto do México A gente terminou o vídeo Conquistando aqui A cidade do México Legal que só tem eu Aqui avançado Meus aliados aqui Ficaram pra trás Aqui ó Rapaz Eu vou te contar Que isso aqui Não tá difícil não Olha só Já estamos chegando É sério Ali ó Os tanques do México Já vão chegar ali ó Vamos mandar os caras Virem direto pra cá Vai Avança aí A primeira divisão Celere Cara Esses caras aqui São lendárias cara E agora Vão ser a primeira A primeira tropa do Eixo Aqui né Praticamente Vai chegar em território Americano cara E a tropa mexicana Que tá defendendo Território americano Caramba Bora 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 E foi E foi E é isso aí cara Estamos oficialmente Aqui em território americano Os legionários da Bulgária Procura comprar Embarcações italianas Enfim Isso beneficiará Nós dois Como é que esse Sistema econômico Aqui do jogo É bem É bem simplório Cara É bem Tipo Subjetivo Eu tô aqui Daqui a pouco Vou chegar em Houston Aqui E aí Que que eu falei Que que eu falei Pegar o cara Pegamos Houston E também Pegamos Dallas Também aqui Daqui a pouco Vou pegar Vou pegar o de tudo aqui Eu vou sair avançando Por aqui Pelo sul Tá mais rápido Cara Eita Eita Isso facilita as coisas Eita Isso mesmo Enfim 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 Eu não manjo muito Bom poder estratégico Mas isso aqui Parece ser Bueno Então se bora Fim Eu já começo A segunda sessão Assim ó Afinamos Seis Battleships Americanos Caramba Continuemos com as Continuações É que cara A gente já tá avançando Arrudo aqui ó A gente tá avançando Tanto cara Que já tá faltando Tropa aqui No front Eu tive que trazer aqui Um monte de exércitos Pra cá E agora cara Agora meu colega Agora Tamo aqui ó Tamo aqui ó Com os nossos Bombardeiros estratégicos P-78 Blitz Eles mesmo E esses aqui É o que vão fazer A baguncinha É o bombardeiro estratégico mesmo E aí vamos ver Vamos ver Já pode ir? E aí já posso Tacar a bomba em Los Angeles? Cadê? Eu tenho que ter superioridade aérea né? Tá bom O Rick não tem nenhuma base aérea aqui ó Acho que a base mais próxima É essa aqui Lá no Arizona Então vamos lá Vai pro Arizona então A minha amiga Eu tô precisando de muita tropa aqui Olha só Eu não tô conseguindo preencher O negócio aqui Ora cara Vamos logo Vamos logo Cara sabe a coisa Eu vou ter que pegar aqui Manualmente A base aérea Se eu não posso vencer A batalha aérea com avião Eu vou pegar o A base aérea então Como eu tô com mais de 100 divisões aqui Avançando pra cá E boa Pegamos nova aliança Já é um avanço aqui Pega logo essa conquista Eu tô mandando meus tanques aqui Cara esses meus tanques São muito lendários Aqui ó Se eu não conseguir ganhar A batalha aérea com aviões Eu ganho com tanques? Pegamos ali Pegamos ali Cadê? Pegamos? Aí ó O que que eu falei ó Se eu não consigo vencer Uma batalha aérea com aviões Eu venço com tanques Gravar e... Bom Do sinuque dead Ha ha Pela primeira vez na história Uma bomba do que ela foi detonada Em Nova York Com o pai da guerra internacional Guerra internacional Nem mundial E agora acabou a brincadeira Podem pegar tudo Vamos lá Vamos lá Estamos aonde já Bora aí Cara nem vi Nem vi Pegamos uma ela inteira Até acabou Até acabou as batalhas navais Como é que tá Como é que tá a inteligência aqui Qual é o tamanho do dano Que eu fiz aqui nos americanos Aquele engraçado Que os americanos É basicamente o país Mais OP do jogo Eles tem muito modificador Bom aqui ó Pega o resto Pega o resto Toma aonde já Toma aonde já Já vamos chegar perto do Canadá Aqui ó E como é que tá aqui E aqui pronto A queda de São Francisco Essa vitória aqui É absoluta Itália Bora caramba Bora É isso aí Pegamos praticamente Os Estados Unidos inteiros Cara Isso aqui é muito bizarro E é muito incrível também Cara Era isso que você queria Michael Corleone É isso que você vai ter Isto é fantástico Isto é incrível Olha isso A batalha de Washington Italiana Washington caiu Agora o próximo alvo é Filadélfia E depois é Nova York Aqui se passa Os caras já vai cair Já Pegamos Pegamos o Filadélfia E caiu 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 Espera só virar o dia E ganhamos Ganhamos Benito Mussolini Quem diria isso Cara Quem diria Olha que coisa linda Que coisa incrível Mas ainda não acabou a guerra Falta o que Ah não Falta a Índia também Cara Olha isso Por que que atrás Do negócio Tu fez um paz branco Aqui Meu irmão Tá bom Vamos ter que Vão ter que ir pra cá Então A guerra ainda não acabou Posso justificar a guerra Pelo menos Posso Pelo menos isso Meu amigo É o Roy 4 Né É o Roy 4 Esse jogo Nunca cansa De nos decepcionar Mas pelo menos Vou poder tirar Essa print linda Aqui Dessa coisa Magnífica Essa coisa Mais bonita Que eu vi Esse mês Sabe da coisa Eu vou consertar Assim a tralha Do canal Não faço isso Não faço isso Não foi uma boa ideia Mesmo não A gente fazer aquilo Não Isso está Começando a ficar Intediante Pelo menos Aqui ó O Canadá vai cair Rápido pra caramba Eu queria poder usar Ah posso usar aqui também Será Ah vou usar aqui também Dane-se Vou usar Eu quero usar minhas bombas E eu vou usar minhas bombas Bora Pega aí Pega logo Posso usar de novo Ih eu posso usar de novo Aí Ah vê esse negócio De divertido Não dá Certo que bomba do canal No Roy 4 Nem faz tanto dano Assim É mais para a estética Aí pegando o Vancouver Capitulou né Pronto Capitulou aqui ó Capitulou o Canadá Também E olha E ficou mais bonita ainda Essa imagem Olha que coisa linda Isso aqui Ok Vamos lá então né Vamos invadir o Afeganistão De novo Bora Dessa vez vai Dessa vez vai Ah cara Sabe de uma coisa Eu vou esperar não Vou esperar Eu estou com muita pressa Estou em 46 já Agora que eu vi Agora que eu me liguei Eu planejei uma invasão naval Aqui com o Messi Inclusive Para a Índia aqui Porque ele está precisando Está precisando muito Então Vou invadir a Índia aqui De dois frentes No caso Afeganistão por cima E uma invasão naval Por baixo Bora Será que vai Pior que nem vai Eu deveria ter mandado tudo De uma vez Que seria mais fácil Nem vai dessa vez Engraçado que os caras Invaderam por aqui Mas os caras Não fizeram nem porto Nem nada Aqui ó Bora Bora Não sei se vai dar Mas enfim Eu botei aqui Algumas tropas Aqui ó Eu podia acessar Militar para os caras Da Ásia Para o Japão E tal Ver se dá para pegar Por aqui Enfim Eu vou tentar pegar A Índia aqui De todos os frentes De todos os jeitos Que eu puder Aqui ó A campanha aqui No Afeganistão Está atolada De novo Porque enfim É um inferno Invadir esse país Aqui E vamos Vou tentar por aqui Ver se dá Aspen que os tanques Do Messi Já chegaram aqui ó Já chegaram E já engajaram Em batalha aqui ó O Messi é bom demais O Messi é o primeiro A chegar aqui E vamos ver E se embora E começa Vai lá Olha isso cara O Messi é incrível O Messi é incrível demais O cara E olha lá Depois a gente cria aqui Um rato comissariato Italiano Cara Isso aqui é incrível Isso aqui é incrível demais Daqui a pouco vai ter aqui América Italiana também Duvida? E como é que está aqui Boy A gente está avançando É a gente está avançando A Passos Lagos agora Que os tanques do Messi Finalmente chegaram aqui Aí Captulou Finalmente Captulou de novo Né? Pela segunda vez Foi pior que tem As cadeias de montanha Aqui ó Que nem dá pra avançar Tudo aqui Mas Enfim Vamos pegar o resto Aqui então Hum Estava até olhando aqui Encontrei a divisão 131 Centauro Que é um belo nome Um belo belo nome E vou até dar uma medalha Para os caras Também Pelo cerco de São Francisco Eu tinha me esquecido Caraca Essa unidade aqui É lendária Olha o tanto de história Dos caras Também Aqui e tal E tal Os caras conquistaram Los Angeles San Diego São Francisco Cara Merece as medalhas Top aqui Cara Tem como dar todas as medalhas Tem Pior que tem Cara Vou dar todas as medalhas Aqui ó Tem como dar mais medalhas Nossa Vou encher isso aqui De medalhas Aí ó Um monte de medalhas Que ganhou um monte De coisa também Ó Vamos lá Pega o resto Pega Já estamos entrando Já entramos aqui Finalmente Na índia Aqui Ixi Irã fazendo embargos Olha só Vamos lá Minhas trovas basicamente Entraram Já na índia Vai ser só questão de tempo Até a gente ganhar Isso aqui Homem Eu tô Tô de saco cheio Já desse negócio E sabe alguma coisa Daqui E daqui Eu não vou pra frente Não Vou terminar Essa guerra aqui Finalmente E aí eu Encerro Cara Eu tenho que ser Rado Eu tenho que fazer Mais coisas Na minha vida Então enfim Vamos lá Aí foi Aí foi Quer ver Quer ver E Toma Toma Terminar esse negócio Logo E manda aqui também Jaipo Manda ali também Toma Mais uma Cara Primeira vez que isso acontece De que a índia Vira um país principal Bora Vamos ganhar a qualquer momento Então vamos ganhar Basicamente a qualquer momento Aqui Toma Bansana Todo por aqui Esses tanques aqui Do mestre Cara São incríveis Agora vai Não é possível Agora vai Agora vai Aí Vai pegar E Tchadam Nossa Depois de tanto esforço É Essa não foi a guerra mundial Mais difícil Mas Meu amigo Essa sim Teve esforço Tá Vou ver o que eu posso fazer aqui Eu vou Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fortalecer Aqui a poderosa Itália Mas faremos o que eu posso fazer Enfim Isso Bora aí Dessa vez não crashou Pelo menos Tomamos o embarque da Suécia Tá bom Tratado de Tricnate E tal Uma galera Fonexada Uma galera Toma o estado Enfim É isso aí Primeiramente Primeiramente Aqui Pegamos Malta Malta agora é italiana Pegamos o Gibraltar Pegamos aqui O Egito Toda a região do Egito Aqui pra gente Incluindo o Iraque Olha que coisa bonita Aqui Enfim O Mediterrâneo É o Marinostrum Italiano Enfim Essas foram as coisas Aqui na África Inclusive A África do Sul Agora é uma colônia É um fantoche Nosso Continuando Enfim Passando agora Para a Oceania Temos essa coisa linda Aqui Itália Australiana Passando para as Américas Que boy A América é a melhor parte Olha isso aqui Ainda com um negócio Ainda com um barrigorzinho Aqui Enfim Tá aí E temos a Itália Também Nas Guianas Aqui E a Itália Aqui No Canal do Panamá Tem que ter O Canal do Panamá Italiano Daquela série Nossa Do Victoria 2 Tá aqui de volta Cara Eu ainda tenho O Casas Belli Contra a Suíça Peraí O Reino Unido Ainda existe Poxa As ideias O Reino Unido Ainda existe Ele tá onde Cara Agora tô na dúvida Agora Onde é que tá O Reino Unido Enfim O que importa É que além disso Tem aqui As Ilhas Malvinas Agora já não vão ser Italianos também E com isto Eu encerro Esta série aqui Depois de Dez anos de jogo Mais ou menos Foi um prazer Fazer esta campanha aqui Eu pretendo continuar Explorando os países Da DLC Do Abai Bladal E o próximo vídeo Vai ser Com a Etiópia Já tá agendado pra ser Já vai ser esse Com a Suíça Eu tô pensando Se eu faço ou não faço Isso aí a gente vê Outro dia Outro dia E é isso aí Foi um prazer Fazer esta campanha Com a companhia dos senhores Eu encerro este vídeo aqui Com esta imagem linda Que é a coisa mais bonita Que você vai ver Nesse mês E é isso aí Valeu, falou E até A próxima E esta série foi possível Graças aos membros do canal Iago Gutenberg Mandaquista02 Rafael Porto Litoriano Carlos Matins Arthur A4E Bertolino Blitz Soldato Em Blue 3 Pavelic Peter Kizar E Hoffman Aproveite e seja membro Você também